Fala rapaziada, tamo ao vivo aí ó, Fala Glow Podcast, mais um dia vibrando meu irmão Tu pode estar cansado, pode estar doente, pode estar do jeito que for Começou Fala Glow Podcast meu irmão, alegria total, vibração lá em cima Mais um dia de conteúdo de primeira, mais um cara sensacional aqui com a gente Hoje, porra, eu que falo que sou burrão, que passei sempre lá atrás É meu dia de passar uma vergonhinha aqui, que o camarada é zero um da porra toda Joguei lá em cima assim né meu irmão, é o famoso cabeção, sabe aquele camarada que passa em tudo Tu fala assim, pô esse mão que é cabeçudo, Vitor Lugo, covardia né, já joguei uma piada já Já chamo o cara logo de cabeção, que vacilão, o cara é forças especiais, deputado federal Meu irmão, isso é pra tu sentir em casa, tá certo Pô, pra sentir em casa tem que chamar de cabeção Tá bom, eu já tô em casa então Uma honra tá aqui Uma cabeção que tu passou na porra toda né Tá certo, tá certo Fala aí meu irmão Ó, muito feliz, parabenizar você pelo canal, que tá crescendo demais Me sinto honrado de estar aqui, sei que muitas pessoas bacanas já passaram Já sentaram nessa cadeira Já tiveram a honra de ser entrevistado por você Pra falar de, não só de política, mas é claro que vai falar um pouquinho Mas principalmente da nossa história aí, no meu caso, no exército brasileiro Na instituição onde eu passei 21 anos da minha vida Dediquei ao serviço da pátria Então a gente tem muita coisa bacana pra falar, eu sei que vai ser uma conversa muito legal Pois é irmão, e tu falou a parte da política aí né E eu, pô, eu sou do Rio né Tu também, acabei de saber que tu é de Niterói meu irmão Porra, tá explicado agora irmão, por que que o cara é sinistro, pô, de Niterói Eu que sou do São Gonçalo, moro em Niterói né, há alguns anos já E aí eu lá em Niterói meu irmão Começou o governo em 2019, apareceu um cara lá, porra, líder do governo na câmera Correndo pra um lado e pro outro, um carequinha lá Foi mesmo 15 caras, rapaz, se maluco aí Major Vitor Lugo eu falei, porra, deve ser um, aí do Goiás aparece lá né Deputado por Goiás, eu falei, ah, deve ser um PM lá de Goiás né Minha ignorância, eu não sabia que tu era Tudo que tu era, a tua carreira né E eu acredito que muitos Que acabou pegando a tua figura pública Como político né E não sabe o cara que tem por trás aí Do paritó lá de político de deputado federal A nossa thumb, a nossa capinha da transmissão Tá você lá nos tempos de exército brasileiro A gente costuma fazer isso Porque é onde tá a raiz do nosso canal né E aí meu irmão, quero ouvir aí de tu cara Alguém falou pra mim assim Ó, tem que trazer o Vitor Lugo Cara, é 01 da minha turma Quem é da tua turma? Será que foi quem? Pô, a minha turma tem 450 Bodão? Não, que já veio aqui Bodão é um pouco mais antigo que eu tenho Ele é dois anos na frente Alguém falou, ah, é 01 e tal E aí, enfim, meu irmão Vamos lá, quem é o mais jovem do Vitor Lugo, meu irmão? Bom, primeiro dizer o seguinte Eu tenho o maior orgulho de ter sido criado em Niterói Eu cheguei em Niterói e tinha Sei lá, era bem novinho Mas eu nasci em Salvador, na Bahia Porque o meu pai Embora fosse do Rio de Janeiro também Lá de São Gonçalo, Barreto Mas fez a vida dele em Niterói Minha mãe de Campos, do Jugo Itacasa Que é a cidade interior do Rio Os dois se encontraram lá em Niterói Se casaram e tal Mas meu pai entrou pra Marinha E a Marinha transferiu meu pai pra Salvador Então eu nasci lá Meu irmão também Embora o meu vínculo mais afetivo De infância e de adolescência Tenha sido no Rio e em Niterói Que eu tenho o maior orgulho Gosto mais de Niterói Meus amigos são de lá E depois o exército me trouxe pra Goiás Me levou pra Goiás Por causa das forças especiais Então eu tô resumindo isso pra dizer assim Quando alguém me pergunta Mas você é de onde? É uma pergunta difícil de responder Hoje eu digo eu sou de Goiás Porque foi o estado que me abraçou Onde eu casei Meu filho é goianiense Minha vida política é de lá Mas eu tenho um grande orgulho De ter nascido em Salvador E de ter passado por Niterói Onde as minhas raízes iniciais ali Das amizades, adolescência Mas quando eu tinha então 16 anos Eu decidi fazer um concurso pro exército Então quem tá nos assistindo aí Às vezes o cara não sabe O cara pensa A maioria da população tem a ideia De que você só entra pro exército Aos 18 anos Com o serviço militar obrigatório E não, você pode entrar antes Eu fiz um concurso pra escola preparatória De cadetes do exército A SPSEX Quando eu tinha então 16 anos Em 93 E Glauber Eu tinha tanto medo De não passar na prova Porque naquela época Você é um pouco mais novo que eu Mas certamente deve ter vivido isso As famílias de classe média Se apertavam muito Pros filhos poderem estudar Em cursinho e tal Meu pai era da marinha O oficial Intermediário ali Quase indo pro superior Minha mãe era professora Então era da classe média E naquela época Os militares estavam ganhando muito mal Então pra eu Estudar num cursinho Estudar numa escola Particular em Niterói Estava no São Vicente Então era muito caro E eu tinha vergonha De voltar pra casa E falar Pai, não passei na prova Eu não tinha coragem De fazer um negócio desse Então eu estudei muito Muito mais por medo De não passar E envergonhar meus pais Eu acabei passando Em primeiro lugar do Brasil Doze mil candidatos Foi Deus que salvou Um adolescente Na verdade De pagar mico De envergonhar E eu tinha Eu preferia que meu pai Me batesse Era outro momento Na época O bullying O pai bater Isso não existia Então meu pai Batia mesmo De vez em quando Mas eu preferia Que ele me batesse Do que ele chegasse pra mim E falasse assim Vitor Hugo Estou decepcionado com você Isso doía muito mais Na minha alma E aí Eu por medo Dessa frase chegar Eu falei Não, eu vou passar E acabei passando Em primeiro lugar Na SpaceX Fiz o curso Terminei o curso Da SpaceX No final do ano De 94 Primeiro lugar também Fui pra Amã E fui o primeiro lugar Em todos os momentos A incluir o Spadim Eu recebi o Spadim Do Presidente da República Na época Que era o Em 95 Era o Fernando Henrique Cardoso Ele me entregou o Spadim Pra um jovem de 18 anos Você receber 17 pra 18 Receber o Spadim de Caxias Símbolo da honra militar Do Presidente da República Né Então eu fiquei muito feliz E aí depois No quarto ano Eu me formei em primeiro lugar Escolhi a infantaria E me formei em primeiro lugar geral Fui servir na Amazônia Por Por Interesse próprio Eu quis ser Eu Fui voluntário Era o primeiro lugar Da minha turma Eu podia ter ido pra qualquer lugar Podia ter escolhido Rio de Janeiro Pra voltar Pra Pra terra onde eu fui criado Pra perto dos meus pais Poderia ter ido pra Campinas Que era a cidade da minha namorada Na época Poderia ter ido Sei lá Pra pra praia Pra Maceió Pra Natal Pra qualquer lugar Falei não Mas eu quero ir Pra Amazônia Porque por Cada cobiça internacional Que tem em cima da Amazônia Eu queria contribuir também Fui pra lá Fiquei dois anos Por ter sido o primeiro lugar Da minha turma Fui convidado Pra fazer viagem de ouro Com a marinha A décima terceira viagem De instrução de guardas marinhas A bordo do navio Escola Brasil Fiquei seis meses Fiquei seis meses viajando pelo mundo Dezenove países 21 portos 21 portos Teve alguns países Que a gente foi duas vezes Como A França E a Itália E foi uma experiência Excepcional E aí Saindo da Amazônia Fui pra brigada Paraquedista Fiz o curso básico Paraquedista Depois fiz o curso De ações de comandos Que é a entrada Para as operações especiais O curso da caveira Que você tem ali Depois fiz o curso De forças especiais E aí O exército Então decidiu Pegar o batalhão De forças especiais Do Rio de Janeiro E transferir pra Goiânia E foi aí Que começou a minha história Com Goiás Em dezembro de 2003 Eu fui transferido Então do Rio de Janeiro O batalhão todo Foi transferido pra Goiás E aí foi que começou Então a minha história Com o Estado Mas aí eu participei De várias missões No exterior Eu sei que tem muita gente Que tem curiosidade De saber sobre A missão da Costa do Marfim Muito pedido Todo mundo mandou mensagem Vou fazer um resumão Depois eu volto E a gente conversa Então eu fui pra Costa do Marfim Passei sete meses Pra poder proteger A embaixada do Brasil lá Depois o exército Mandou de volta Pra Costa do Marfim Em 2008 Pra participar De uma missão de paz Na ONU E depois Me mandou Pros Estados Unidos Em 2011 Pra eu fazer Um curso De aperfeiçoamento De capitães lá Em Forte Bene Na Geórgia Nos Estados Unidos E aí eu fiz o concurso Pra escola de comando Estado Maior Do Exército Que é a última escola Que você faz Antes de poder Comandar as unidades E também ascender O Generalato E no meio do curso Então eu resolvi Fazer um concurso A minha esposa Tinha passado No concurso Pra Juíza Em Goiás Então começou A conflitar As profissões Porque ela ia ficar Circunscrita A Goiás E eu ia continuar Viajando pelo mundo Fazendo missão Nas fronteiras Servindo em outros estados Então eu decidi Fazer o concurso De novo Era um desafio Muito grande Porque era uma vaga Só no concurso Que tem de 12 em 12 anos Eu não sabia Mas era um dos concursos Mais difíceis E mais prestigiados Do Brasil também Até em termos Remuneratórios E também Um concurso Muito Concorrido Pra ter uma ideia Os grandes doutrinadores De diversos ramos Do direito Fazem esse concurso A gente tem Ex-juízes Ex-delegados Da Polícia Federal Então é um concurso Muito difícil O Tarcísio Ministro Tarcísio Que vai ser governador De São Paulo Se Deus quiser Fez o concurso também Ele fez pra área De transportes E eu fiz pra área De segurança Pública e defesa nacional E eu passei Em primeiro lugar Só tinha uma vaga Eu passava em primeiro Eu não ia Deus me abençoou de novo Eu passei em primeiro lugar E fui Então trabalhar na Câmara E aí Daí começa A vida civil Mas esses 21 anos Quase Que eu fiquei no exército Nesse resumo É o que eu acho Que me marcou mais Globo Assim A minha personalidade Foi marcada Porque eu entrei No exército Eu era um adolescente Não era adulto ainda E só fui ser Um adulto civil 21 anos depois Aos 37 anos de idade Um pouco mais velho Que você Então assim Eu só fui ser Um adulto civil Com a idade Que você tem hoje Mais ou menos Você tem uma ideia Do que isso representa Psicologicamente Você viver Intensamente É uma profissão Depois decidir sair Mas em resumo Minha vida profissional No exército Foi essa Lógico que teve Altos e baixos Momentos difíceis De serem superados Momentos mais Felizes Mas isso é o que Compõe aí A nossa carreira Até agora Muito bom Cara Muito bom E aí tu resolve Esse teu concurso É um concurso Sonhado por muitos Consultor legislativo E aí saiu Do globioso Exército brasileiro Mas saiu bem Eu me satisfei Sabe Com a carreira De soldado Eu queria ser Soldado do Brasil Andar com fuzil Arriscar minha vida Saltar de paraquedas Eu saltei de paraquedas No lago Paranoá Saltei de paraquedas No rio Amazonas Saltei de paraquedas No mar Saltei de paraquedas Na tríplice fronteira De noite Armado e equipado Eu Fui em missão Nas favelas do Rio de Janeiro Fui em missão No Oriente Médio Eu participei De competição Na América Central Na América do Norte Então assim Eu vivi Bem a vida militar Muito bem Como eu Queria ser soldado Da pátria E eu fui soldado Eu posso bater no peito E dizer Eu fui Soldado do Brasil E Quando começou a conflitar Com a carreira da Flávia Porque ela Ia ficar circunscrita Como eu falei A Goiás Eu também olhei e falei Cara Eu já me satisfei Como soldado Eu quero viver Outras experiências E ela foi soldado Contigo por 20 anos E ela foi Por algum tempo Não foi 20 anos Porque quando eu casei Em 2005 Eu já tinha 11 anos Mas ela viveu A fase mais aguda Vamos dizer Da carreira Que foi A parte Eu comecei a namorar Com ela Uns oito meses Antes de eu ir Para a primeira missão Da Costa do Marfim Então ela viveu Todas as missões No exterior A primeira Menos a viagem de ouro Com a Marinha Mas a primeira missão Na Costa do Marfim Que foi da proteção Da embaixada Depois a segunda Que foi da missão de paz E depois o curso Nos Estados Unidos E viveu também A preparação Para o concurso Imagina O concurso da Câmara Eu tinha dois meses Para estudar Uma vaga só E eu nunca tinha ouvido Falar na consultoria Legislativa da Câmara Eu nunca imaginei Na vida Que eu fosse trabalhar Na Câmara dos Deputados E muito menos Não conhecia esse concurso Eu lembro que Quando eu recebi O Edital Alguns amigos Que fizeram o concurso Já sabiam dele Já estavam estudando Há anos Olhando Pensando Nele E eu lembro que Os caras falavam Para mim Rapaz Tem cara que está estudando Há 5, 6 anos Tem cara que fez O concurso de 2002 E está estudando Há 12 anos Para esse concurso Agora E eu falava Meu irmão Quem está à frente Aqui é Deus Não importa se o cara Está estudando há 12 anos O que importa é Deus Se Deus quiser reservar Para mim E eu acho Globo Que eu tenho esse negócio Desde criança Eu não sei Se essa expressão Que eu vou falar aqui Não sei nem se ela existe Mas é a expressão Que eu incorporei Para mim Talvez seja uma coisa Que eu tenha criado Depois eu procurei Na internet E eu não achei Mas é um sentimento Que tem Que eu ouvi alguém Um dia falando para mim Que chama Vertigem positiva Que é um impulso Que as pessoas têm Quando passam Próximo de um abismo De se jogar do abismo Sabe aquele sentimento Que você tem Que tem pessoas que tem Tipo você está Na beira do abismo Como se algo Te puxasse para saltar Eu tenho isso Em relação aos desafios Aos grandes desafios Então se aparecerem Três alternativas Para mim A alternativa Mais improvável Mas for a mais desafiadora É mais improvável De dar certo Mas se ela me desafiar mais Eu vou querer ir Para essa alternativa Mesmo que as outras Sejam mais Mas se elas me desafiarem menos Então foi assim Quando eu quis fazer O curso de comandos Quando eu quis fazer O curso de guerra na selva Eu estava te contando antes Quando eu quis E para o Edeste também Eu tinha um desempenho acadêmico Vamos dizer assim Principalmente na área de exatas Da segunda série Do ensino fundamental Até o segundo ano da AMAN Eu tirei 10 Em quase todas as provas Acho que só teve uma prova Que eu tirei em 9 e 9 Em matemática Então eu tinha Uma tendência Para ciências exatas Meu pai era engenheiro Meu pai falava Cara, vai para o IME Vai fazer E eu não Eu quero ser combatente Mas para mim Era muito mais fácil Fazer uma ciência exata Porque era a minha vocação Mas eu não Eu não queria fazer Uma coisa fácil Eu queria fazer uma coisa Que fosse mais desafiadora E foi a minha vida inteira Se alguém pode perguntar Para mim O que você quis concorrer Para o governo do estado de Goiás Agora Se você teria uma reeleição Para deputado federal Agora eu estou entendendo Provavelmente mais Tranquila É lógico É difícil falar Ninguém pode falar De resultado de eleição Eu não sei Depois que abre as urnas Mas eu queria Primeiro contribuir Porque o presidente Bolsonaro Tivesse um palanque em Goiás Então eu queria contribuir Porque eu sabia Que havia uma parcela Da população Que estava Desorientada Em relação aos candidatos Que estavam postos Então eu queria isso Segundo eu sabia Que o nosso plano de governo Que nós construímos A muitas mãos Era um plano de governo bom Eu sabia Que eu tinha pureza De coração E de propósitos Honestidade e propósitos Para fazer esse plano Dar certo Sabia da proximidade Minha com o presidente Amigo Mas isso Nós fomos vitoriosos lá Eu não fui eleito Governador Mas nós fizemos Um senador Fizemos quatro deputados Federais E três deputados Estaduais Na história de Goiás O PL só teve Um federal Há 20 anos Eu acho Só tem um federal Lá Há quase 20 anos Agora nós temos Quatro federais Um senador E três estaduais Então Em grande medida Foi vitorioso Mas o que eu estou Querendo ressaltar Nesse momento É essa Angústia que eu tenho Pelos desafios É uma coisa É Que eu tenho Desde criança E que provavelmente Vai ter momentos Que vai me trazer Vitórias Como me trouxe Quando eu fui Primeiro colocado Nesses concursos Todos Ou curso Eu fui primeiro colocado Do curso de comandos Também Do curso da caveira Do exército Mas vai me trazer Momentos desafiadores Como me trouxe Quando eu saí da AMAN Eu fui fazer lá O curso de guerra na céu Exato Eu ia te perguntar isso Porque assim Não foi só A tentativa De governo agora Que você acabou Não saindo 100% vitorioso Teve as vitórias Que você mencionou Mas não foram só vitórias Nenhuma vida é só vitórias Nenhuma vida é só vitórias Mas Quando você sai da AMAN E vai E vai para a selva Como é que foi isso aí Então Eu tinha essa Como eu falei Eu poderia ter ido para Maceió Poderia ter ido para o próprio Rio de Janeiro Poderia ter ido para Natal Sei lá Mas eu falei Não Eu vou para Macapá Porque eu quero Fazer o curso Guerra na selva E quero aprender Sobre a Amazônia E tal Na última semana O curso acho que era Nove semanas Na última semana Do curso Eu fui desligado Pô cara Imagina Você ser o Zero um da AMAN De infantaria Que é a arma Mais combatente Ao lado da cavalaria E da artilharia E você ser desligado Então foi um Baque enorme Eu voltei para Macapá Aquela situação Meio incômoda Muito incômoda Na verdade Muito ruim mesmo E interessante O outro aspirante Que eram mais ou menos Cem alunos E foram desligados Só quatro ou cinco Então assim A maioria se formou A imensa maioria Se formou E lógico Esses quatro ou cinco Que foram desligados Ficaram muito Estigmatizados Muito marcados Eu era um desses E o outro cara Da minha turma O Anderson Marcio Também ficou muito marcado Que era um cara Excepcional Eu acho que Eu não vou julgar Em relação a mim Eu acho que Não cabe Mas em relação Ao Anderson Marcio Eu tenho certeza absoluta Que ele não merecia Ter sido desligado Ele tinha que ter se formado Bom Mas Deus sabe o que faz Voltei para Macapá Com aquela mágoa ainda Aquele negócio Falei Meu irmão Eu vou Me reinventar aqui Eu não vou desistir Eu sou Pô Eu vou Me formado Para coisas boas e ruins Se eu desistir Na primeira No primeiro obstáculo Aí treinei 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 Para ir para o curso de novo No ano seguinte Não abriram vagas Para aqueles Que já tinham ido Aí em 99 2000 Não pude fazer o curso Pô Então tu ia novamente Eu ia novamente Em 2000 Mas não Não permitiram que eu fosse E não é comum Ter desregamento A grande maioria Tanto é que tu citou Só 4 ou 5 No curso de ganhar na selva A grande maioria Se forma É um curso difícil Mas ele é um curso De formação Sim A ideia é formar Os alunos É Diferente do curso de comandos Que é um curso de seleção Sim A ideia é selecionar Aqueles alunos Que tem que Se formam em média De 10, 15, 20% Quando forma muita gente Pô Formou 20% Cara Formou bem esse curso É O selva O curso de guerra na selva É um curso que tem toda Uma mística dentro do exército Também Muito valorizada O cara é guerra na selva Só que esse detalhe Que tu falou Faz toda a diferença É um curso de formação Diferente do comandos Que é de seleção E o sarrafo ali É muito maior É maior Meu irmão já era Comandos Nessa época Meu irmão já era Meu irmão já era Forças especiais Na verdade Ele fez o curso De forças especiais Em 99 No mesmo ano Que eu tava fazendo O guerra na selva Bom Em 2000 Então eu queria fazer Não pude fazer Final de 2000 Fui transferido Pra brigar Para que exista E aí mandei o requerimento Pro curso de comandos E aí Ao invés de fazer O PQD primeiro Que seria o caminho natural Já que eu tava indo Pro 26 Eu De novo Naquela ideia Do desafio Da vertizem positiva E tal Falei Não Quero fazer o curso de comandos Antes mesmo De fazer o PQD Aí fui pro curso de comandos Teve um Um acidente No Tejo Lutz E eu quase fiquei cego Fui embora do curso Caralho E agora Cara 01 da man Desligados Dos dois cursos Com maior mística No exército E as pessoas Vindo falar pra mim Cara Você tem que ir pro IME Faz a prova do IME Vai pro ITA Vai ser engenheiro Você cobre tanto Meu pai É O seu caminho É mais do papiro Você tem que ir pra exatas E tal Eu falava Cara Dentro de mim Eu falava Não Não Eu quero ser Combatente Aí um dia Eu tava lá Na minha Sozinho Essas decisões Mais difíceis Você tem que Tomar ela Sozinho Você tem que Sentar E conversar Consigo mesmo E foi exatamente O que eu fiz Parei um dia Lá Eu tava servindo No 26 Lá na Na colina longa Do 26BI Paraquedista Só quem Quem já serviu Lá Sabe do que eu tô falando Tava servindo lá Na força tarefa Santos Dormon Aí eu parei Um dia Acho que eu tava De oficial de dia Cara Eu falei Quer saber Vou fazer o curso Comandos de novo Aí fiz o PQD Em julho Logo depois Do curso Ensino 2001 Mandei o requerimento Pro curso Comandos Não falei Com ninguém Só falei Com o meu Comandante Cheguei lá Pro coronel Falei Coronel Eu preciso Fazer o curso Comandos Eu tenho que ir De novo Aí ele falou Você tem certeza? Falei Tem Tá bom Mandei o requerimento Não falei Com ninguém Nem com meu irmão Nem com meu pai Com minha mãe Com ninguém Lá na frente Em dezembro Quando saiu a relação De quem ia fazer o curso Meu irmão me ligou Você vai fazer de novo O curso Comandos Falei Tá bom Boa sorte Desligou E eu fui treinar Fui nadar de madrugada Desequipar De madrugada Nadando Fui treinar Nado submerso Nado indiano Fui fazer marcha Lógico Armado e equipado Pra treinar Com o tempo Fui estudar Explosivo De novo Desmontar armamento Fui fazer aquilo Que eu sabia Que ia ser cobrado No curso de comandos Em 2002 Fui lá fazer o curso E Deus me honrou Me abençoou E eu fiquei Em primeiro lugar Do curso de comandos Pô Daí de confiança Pra Conquistou o teu É ali O teu posto De primeiro lugar de novo Eu peguei meu gorro preto Quem me entregou O gorro preto Foi meu irmão Peguei o gorro preto Coloquei na cabeça Assim a caveira Aqui minha amiga É Agora eu vou Pro curso de forças especiais Aí Em 2002 Saí comandos Fiz o curso de mestre salto Fiz o comandos No início do semestre No primeiro semestre No segundo semestre Fiz o mestre de salto Já fui transferido Pro batalhão de forças especiais Fiquei seis meses Lá na companhia de ações De comandos E No segundo semestre Fiz o curso de forças especiais Aí fiquei em segundo lugar No curso De FE E aí Foi quando terminou Então É lógico E aí o exército Transferiu pra Goiânia E vocês já sabem A história Basicamente Que eu contei Em resumante Mas o que eu quero ressaltar Nessa passagem É Realmente Não foram só vitórias Foram muitos altos e baixos E como eu vejo na política Também É assim Eu Tava vendo por exemplo A história do governador atual Do estado Que foi reeleito agora Ele quando tinha mais ou menos A sua idade Se candidatou a presidente da república O primeiro cargo Depois se candidatou A federal Teve primeiro mandato Como eu tive Primeiro mandato E já se candidatou A governador do estado Ficou em terceiro lugar Como eu fiquei agora Depois teve cinco mandatos Deputado federal Metade do mandato de senador E aí que conquistou A cadeira de governador Então eu acho o seguinte Eu estou falando isso Porque É claro A idade A falta de maturidade Não sei Ou a necessidade Nesse caso Eu achava de verdade Que eu tinha que Representar Uma parte do eleitorado goiano Que não se identificava Com as vias que estavam postas E podia dar certo Poderia ter dado certo Gostaria muito Que tivesse dado Mas eu tenho certeza Que contribui Para aumentar os votos Do presidente lá E Esses altos e baixos É que deixam a gente Mais forte Talvez se eu não tivesse Passado por aqueles problemas Lá no Guerra na Selva E depois no Comando Na primeira vez Quem sabe Como seria a minha vida Se eu não tivesse superado isso Não tivesse Tivesse sido uma vida Só de vitórias Primeiro 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 teste real Que você tivesse Que eu tivesse Será que eu ia aguentar Suportar Né Então Eu acredito muito nisso Eu Quando eu estou meio assim O que eu faço Eu leio aquela história De Jô Quem é Cristão Eu sou Católico Mas tenho andado muito Por igrejas evangélicas Me aproximaram Nas pessoas Me aproximaram Muito Dos evangélicos Tenho muitos amigos E aí Os evangélicos São muito apegados Ao texto da Bíblia Isso também foi me levando Também para a Bíblia E o livro de Jô Conta essa história É um cara que foi testado O tempo inteiro Ele era Né Muito rico Tinha filhos E tinha Postas e tal E depois Ao longo do tempo Ele foi perdendo isso E sempre com o diabo Atentando ele Para que ele negasse Deus E ele nunca negou Ele sempre entendeu Que se Algo de ruim Tivesse acontecido com ele Era em função De que Deus Estava à frente E ele dava glória a Deus Por tudo que acontecesse Seja ruim Ou de bom E é exatamente O que eu faço Acho que é uma fase Agora que a gente vai viver Eu vou ter chance De cuidar da minha família Estar mais próximo Do meu filho Tem nove anos de idade Esses quatro anos de mandato Agora eu fiquei Distante Quando eu vejo a foto dele Do início do mandato Eu vejo a foto dele agora Eu falo Cara Como é que esse cara Cresceu tanto Perdi muita coisa Então tudo tem o seu porquê Na vida E eu tenho certeza absoluta Eu estou trabalhando muito Assim como eu tenho certeza Que muitos A grande maioria De quem está nos assistindo aqui Porque essa é a pauta De quem se interessa Por esses temas Imagino que a grande maioria Seja como eu sou Bolsonaro Que está torcendo Para a reeleição Do nosso presidente E tenho certeza Que esse caminho agora Dos próximos quatro anos O presidente reeleito Vão abrir muitas portas Para a gente também Então eu estou tranquilo Eu fiz aquilo que eu achava Que tinha que fazer Eu não fui obrigado a nada Eu fiz por decisão E tenho certeza Aos modos que aconteceram Em outras partes da minha vida Que isso aqui vai ser um impulso Para a gente ir para outros Objetivos mais altos É isso que eu ia te falar Até para aquele cara Que não é eleitor do Bolsonaro Ele está aqui vendo Um cara extremamente competente Um cara extremamente preparado Com uma carreira brilhante Com altos e baixos Com desconfiança E quem sabe ele reflita Sim Ele reflita e fala Pô, o lado lá é forte O lado lá é forte A base é boa A base é boa A base veio forte Então Meu irmão E o tempo todo Casado com a desconfiança Também Porque quando você vai No selva E tu vai em comandos E tu não se forma Primeiro Quando tu sai Do guerra na selva Para tu Se candidatar Para ir para o comando Já tinha uma certa desconfiança Pô, tem certeza Tu não formou E tu vai para o comandos E aí quando tu tenta comandos Não consegue Porra Uma desconfiança maior ainda Era fácil conquistar Essas vagas Ou o teu comando Também bancou Essa tua Essa tua força Não Os comandos Na minha época Não tinha Não sei como está agora Imagina também Não tem tantos voluntários Assim E você se voluntaria E faz os testes Muita gente não passa Nos testes físicos Por exemplo Né Então E tinha vaga Por comando Assim Não foi uma Não era em função De peixada Nem Ah não Vai tirar alguém Não Você era voluntário Apresentava requerimento Fazia os testes Se tivesse classificado Dentro dos critérios E Agora A desconfiança Ela sempre vai existir Eu vou dizer Ela vai existir Não só no meio militar Mas fora também Sempre que você disser Para alguém Que você quer fazer algo Que seja desafiador Vai ter muita gente Em torno de você Que vai querer Te dizer para você Cara Não vai não Porque Vai dar errado Quantas vezes Quando eu disse Que eu ia me candidatar A deputado federal Disseram Pô cara Você nunca vai ser eleito Eu fui eleito Para governador Muitas pessoas disseram Será que é o caso Você e tal Algumas pessoas Estavam fazendo avaliações Mais lúcidas Outras pessoas Estavam simplesmente Querendo me jogar para baixo Então A gente não sabe Se tivesse dado certo Essas pessoas iam falar Pô é Eu avaliei errado E tal Agora Como não deu As pessoas estão dizendo Pô tá vendo Eu te avisei E tal Eu costumo dizer o seguinte Para mim mesmo Também Cara Se você se propôs E deu o melhor de você Como eu tenho certeza Que eu dei O melhor de mim Em todas as fases Da minha vida E depois Se deu certo ou errado Que tá no controle de Deus Não tá no meu controle Então assim Nem tudo E as eleições são assim É um ambiente Muito mais complexo Tem a ver com outras coisas Tem a ver com pesquisa Eleitoral Tem muitas coisas Que interferem no ambiente Para não é só O seu desempenho individual Não é o sentar Estudar um edital Fazer um estudo Um cronograma de estudos Que o resultado vai sair Exatamente como você planejou Não é assim Então E como eu falei A vida cara Ela vai continuar Tem muita coisa Para acontecer De agora até o dia 30 Vamos ter muito mais coisa Depois do dia 30 Com a vitória do presidente Bolsonaro Se Deus quiser Nós vamos ter um cenário Muito aberto Imagina Eu era um deputado federal Eu sou ainda no mandato Vai terminar em fevereiro Um deputado federal Com 31 mil votos 31 mil votos É um nicho muito pequeno Dos votos válidos De Goiás Era um pouco mais de 1% Dos votos válidos Da última Da penúltima eleição Cara agora Eu tenho Fui votado Por 516 mil 579 pessoas Só em Goiânia Nossa capital Foram 117 mil 222 eleitores Em Anápolis Mais de 46 mil Eleitores Então Isso Mostra que Nossa capilaridade Aumentou muito Isso é um capital Político que foi ganho Independente Do resultado final Que vai se manter E eu sinto Em muitas mensagens As pessoas dizendo Para mim Sofrendo Como eu também Quando você tem O resultado O pessoal falando Pô cara A gente lutou tanto A gente queria Eu agradeço A cada uma Das pessoas Imagino que algumas Estejam nos assistindo Que votaram em mim Agora Agradeço Eu sou grato A cada um Dos 516 mil 579 votos São pessoas que Apesar de terem Outras Muitas opções Escolheram Votar em mim Então Eu Vou carregar Esse orgulho Como eu carreguei Os 31.190 votos Ao longo desses 4 anos Eu vou carregar Para o resto da vida Ter sido votado Por mais de Meio milhão De pessoas No estado Que tem Em torno de 4 milhões E 400 mil Eleitores Então é Muita gente Votando É isso Vem cá Vamos falar Das tuas experiências Principalmente Com a Acha do Marfim Aproveitar Contextualiza Para a gente O que foi A Operação Tigre É isso? É isso Operação Tigre Operação Tigre Irmão Manda para a gente Essa é uma das missões Que eu tenho mais orgulho O ano de 2004 Foi um ano complexo Para a gente Porque foi o ano Da criação Foi criado em dezembro 2003 Tinha acabado De terminar o curso Forças especiais E foi transferido Para Goiânia E foi dito Para a gente Que 2004 Vai ser um ano tranquilo Porque Vocês estão instalando E tal Irmão Eu fiquei 6 meses Longe de casa Fora de Goiás Ao longo De 2004 Mais de 6 meses Quase 8 meses Porque fazendo curso De salto livre Fazendo missões De segurança De eventos Lá no Rio de Janeiro Ou em outros estados Indo para a fronteira Indo para a Amazônia E aí quando terminou O ano Novembro Dia 14 Ou 13 de novembro Eu estava indo Eu lembro direitinho Eu ia entrar de férias E aí a gente Chegou De uma missão De reconhecimento No sul Do país Eu estava um mês Fora de casa E aí É Chegamos lá No pátio do batalhão E aí o coronel Estava eu aqui Assim O coronel Aqui E a minha namorada Que hoje é minha esposa Assim De Ela De frente para mim Mas com o coronel De costas para ela Então ela não via O que o coronel Estava falando Estavam em 50 metros Ali para trás E ela feliz Dando tchau para mim Achando que eu fosse Entrar de férias E tal E aí o coronel Falando para mim Sim Vitor O que é o seguinte Sábado pela manhã Separa a roupa suja Da roupa limpa Que não vai dar tempo De ser nem em casa E é o seguinte Você está indo Para a costa do Marfim Amanhã Está tendo um problema lá Estão matando estrangeiros E o Brasil Decidiu mandar Um destacamento De forças especiais Para poder proteger Embaixadores E filtrar Os brasileiros Eu falei Coronel Mas essa missão De quanto tempo Aí ele falou Não, no máximo Um mês E um mês e meio Está certo Está bom E ela dando tchau para mim E eu já com a cara Meio sem sem graça E fui lá falar com ela Falei Flávio O vento mudou aí Vou ter que viajar Para a costa do Marfim Amanhã Vou ficar um mês e meio Ela Está bom Beleza Falei Não estou falando sério Aí o rosto dela Falei 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 Não estou brincando não É real Inclusive Eu não vou nem poder Sair do batalhão Já vai lá em casa Pega minhas roupas Para mim Não sei o que e tal Separa um terno Porque vai precisar de terno Para fazer segurança De autoridade Então Ela assim Cara É real É real E aí Era para ficar um mês E nós ficamos sete meses Eu era o oficial de inteligência Do destacamento Fui selecionado Justamente porque eu Estudei francês Na Aman E já tinha uma base Do inglês Antes de ir para o exército Então eu falava inglês E francês E na costa do Marfim Se fala O francês Além das dezenas De dialetos E também O contato Com os exércitos De outros países Que se dava em inglês E tal Era importante Que eu tivesse Que alguém Que tivesse habilidade Nos idiomas Pudesse ir E aí eu Fiquei sabendo da missão No sábado Embarquei no domingo Vamos para a costa do Marfim Quando nós chegamos Presta a entrar No espaço aéreo Da costa do Marfim O comandante da aeronave Veio falar com a gente Era um tenente coronel da FAB Era um Hércules Falando Cara A gente não tem Não existe com quem falar Não tem nem autorização Para pouso A gente não Não tem para quem pedir autorização Está uma zona tão grande Que não tem como Nós vamos pousar Então encarem Como se fosse um pouso de assalto Uma tomada Do aeroporto De Abidjan Porque a gente não sabe O que a gente vai encontrar Quando a Bia Abrir a porta Traseira do Hércules Então nós Equipamos Equipamento Granada Pistola Fuzil Tudo pronto Capacete E para um pouso de assalto A situação do país Estava tão complexa já Que não tinha Não funcionava as coisas normal Não funcionava Não tinha torre de comando Nada disso E voltando um pouquinho O que a gente conversou Aqui antes A Costa do Marfim Ela foi colonizada Pela França E ela ficou independente Em 1960 Na década de 60 E Então era um país Muito novo Estava ainda Naquelas convulsões Que nós O Brasil teve No século XIX Nós ficamos Independentes Em 1822 Imagina Eles ficaram dependentes Mais de 100 anos depois Então eles estavam Naquela confusão ainda Tinham mudado a constituição Há poucos anos E tinham criado Um conceito de marfinidade Que excluía metade Uma hora para outra Metade da população Da Costa do Marfim Não era mais mafinense E aí começou um choque Do norte da Costa do Marfim Que era muçulmano E estrangeiro Com o sul Que era governista E cristão E esse choque A ONU foi para lá Para tentar conter E Nesse novembro de 2004 Tinha tido um problemaço lá Porque As forças governistas Queriam fazer um ataque Mesmo ainda Mesmo já Sob o controle da ONU Fazer um ataque Numa base guerrilheira Erraram o alvo E atingiram Uma base da França A França foi lá Destruiu a força aérea Marfinense no solo Na volta E a população Se voltou contra os estrangeiros Por causa disso Então nós chegamos lá Nesse contexto As pessoas Os cidadãos Da Costa do Marfim Na capital Matando Estuprando as mulheres De outros países E matando Os estrangeiros Por causa dessa questão Da destruição Da força aérea Marfinense Porque a força aérea Tinha errado o alvo E acertado Uma base da França E aí Nós fomos pra lá Nesse contexto Nós pousamos Graças a Deus O aeroporto Estava tomado Pelas forças Da legião estrangeira Francesa E Então pousamos Em segurança Quando nós abrimos A porta do Hércules Estavam prontos Pro combate Mas não houve A embaixada americana A ONU E a nossa embaixada Tinham escoltado Os brasileiros Pra lá Em torno de Quase 30 Nós tiramos O nosso material Ninguém entendeu nada Porque Os brasileiros Achavam que a gente Tinha pousado Pra levá-los de volta E ninguém fosse ficar E quando eles perceberam Que a gente ia ficar Começaram a chorar Que esses vão ficar Vocês estão malucos Não, não temos que ficar O embaixador decidiu ficar E tem brasileiros Que estão espalhados Pelo país Que podem querer voltar Pro Brasil E vão ter que passar Pela capital Então Nós embarcamos Os brasileiros Eles voltaram E nós pegamos Nosso material E fomos Pra residência oficial Do embaixador E aí começou Uma rotina De segurança Primeiro da casa Ele começou A trabalhar Inicialmente Da casa Depois começou A rotina Começou a ficar Mais branda A situação de segurança Começou a ficar Um pouco mais branda Na capital E no país E ele começou A voltar A despachar No escritório A gente fazia A segurança dele Em paralelo A gente montava Montou uma rede Pra ajudar A esfiltrar A tirar os brasileiros Do interior Que viessem Pra capital E da capital Nós levaríamos Pra um Um aeroporto Da ONU E se fosse o caso Ou pra um hotel Uma instalação Da ONU E se fosse o caso Dali Pro aeroporto Do aeroporto Pro Brasil Se a situação Ficasse de novo Ruim Então nós ficamos Era pra ficar Como eu falei Um mês Chegamos lá Em novembro Eu fui promovido A capitão Lá nessa missão Cheguei lá Como tenente Em dezembro Foi promovido A capitão Nós achávamos Que iríamos Embora ali Era dezembro Não foi dezembro Janeiro Em fevereiro A gente recebeu A seguinte mensagem Não pergunte Mais quando Você vai voltar Não precisa Fazer mais Essa pergunta Não Vai ficando aí Que a hora Que for pra voltar A gente vai dizer Pra vocês Pode ser seis meses Pode ser um ano Não pergunta mais Irmão Mas olha só O contexto era Tu tinha acabado De formar comandos Forças especiais Chegando em Goiânia A namorada Tava em Goiânia Te esperando Irmão E tua vida tranquila Tu foi pra missão O que eu fiz Como é que fazia Como é que fazia Meu irmão Porque ó Não pergunte mais Como voltar Mas você tinha que dar Resposta aqui no Brasil Volta quando Aí o que eu fiz A gente começou a combinar Dentro do destacamento A situação de segurança Começou a ficar Bem normalizada E tinha um hotel Da ONU Que tava guardado Pela ONU lá Aí A minha namorada Na época Começou a me dar Um checkmate Ó Essa parada acaba aí Como é que vai ser E a gente combinou Se a missão fosse alongar Que cada um Iria trazer A noiva A esposa Tinha de cara Que era casado Tinha gente lá Que tinha Tava com filho De poucos meses E o cara não via O filho Foi uma situação muito difícil Psicológica Pro destacamento também E aí eu falei Não Então eu vou trazer Eu levei a Flávia pra lá Ela ficou Dez dias Gente Eu peguei mais serviço Antes Peguei mais serviço Depois Peguei um serviço Durante a estada dela Lá Pra compensar As escalas E aí ela ficou Dez dias Lá na Costa do Marfim Foi até lá Onde nós ficamos noivos E depois na volta Eu voltei em maio Em abril Eu fiquei sabendo Que em maio Eu iria voltar E aí nós casamos Em julho Então eu Até abril Eu não sabia Que eu iria voltar Então ela Ela voltou Pro Brasil Ela foi acho que Em abril Início de abril Meado de abril Ela voltou Pro Brasil Sem saber Quando eu iria E aí final de abril Início de maio Ela falou Não Vocês vão embora Final de maio E aí no dia Acho que 23 ou 24 de maio Tinha uma aeronave Que tava vindo Do Timor Leste Trazendo a missão De volta Pra casa Do Timor E aí pousou Na costa do Marfim Nós embarcamos E aí um destacamento Foi pra nos substituir Lá Ficaram Nós éramos sete Nós fomos em treze Com um mês depois Seis voltaram Nós ficamos em sete A partir de dezembro E ficamos até maio Final de maio Com sete E aí inicialmente Vieram quatro Nos substituir Eles ficaram seis meses Depois vieram mais sete Substituir E aí a missão Durou ao todo Não sei cara Quase sete Oito anos E aí o último destacamento Quem era o comandante O meu irmão Eu fui na primeira missão Como oficial de inteligência E meu irmão Que também é Força Especial do Exército Foi na última missão Ele concluiu A missão A situação de segurança Tava bem Tranquila E eu Como eu falei Eu fui em novembro de 2004 E voltei Em maio de 2005 Fiquei Torno de sete meses Em 2008 Em outubro de 2008 O Exército Mais ou menos Nessa época do ano Foi dia 24 de outubro O Exército Me mandou Para a Costa do Marfim De novo Só que agora Não mais para a capital E não mais para a missão De forças especiais Me mandou para a missão Da ONU Eu fui ser observador militar Da ONU E aí não fiquei na capital Fui para o interior Fui lá para a fronteira Com o Mali primeiro Fiquei seis meses Em Corogô E depois fiquei seis meses No lado Leste do país Numa outra fronteira Numa cidade Chamada Bonduku E aí fiquei Mais seis meses Fiquei um ano lá Peguei cinco malares E ainda tinha um destacamento De forças especiais Se revezando Lá em Abidjan Então eu peguei Três destacamentos Ao longo de um ano Peguei o finalzinho De uma missão Depois uma missão completa De seis meses E o iniciozinho Da outra Então eu convivi Com três destacamentos lá Mas eu não estava Eu era das forças especiais Mas estava numa missão Em outro contexto E aí foi interessante também Porque eu pude conhecer O interior da Costa Marfim Eu pude conhecer A vida nas vilas Eu visitei mais de duzentas vilas Ao todo Ao longo dos anos Eu planejei missões aéreos O oficial brasileiro Sempre é muito cobrado Porque eu falava Como eu falei Inglês e francês Já tinha feito A escola de aperfeiçoamento Já era F.E. Já conhecia O país também Então a gente era muito cobrado Para assumir funções De coordenação Então como eu era capitão Eu não tinha Ainda não podia Comandar Os team sites Que era comando de major Ou tenente coronel Então eu não podia Ser comandante Mas eu podia ser O oficial de operações Que era o cara Que planejava as operações Que basicamente Eram patrulhas Então eu fazia Nos dois team sites Que eu fiquei Eu acabei assumindo A função de oficial De operações E eu planejava Tanto as patrulhas Motorizadas Que eram as mais normais No dia a dia Todo dia tinha que ter Uma patrulha motorizada Com dois observadores E eu planejava também As patrulhas aéreas E aí vinham O helicóptero da ONU Para lá E eles faziam O itinerário O roteiro Que nós planejávamos E eles faziam O patrulhamento E tal A gente fazia também A contagem das armas E munições Tanto dos Do pessoal Que era governista Quanto da guerrilha Vamos dizer assim A gente ia nas unidades Para fiscalizar o embarco A ONU tinha imposto O embargo de armas Para costumar fim Então não podia entrar Nem sair Armamento Nem munição Não podia modificar O O total De armas Dentro de cada unidade Nem de munição Então Eu era o cara Que ia lá contar Ia lá A unidade tal Já tinha um relatório anterior Aqui tem que ter 100 fuzis 50 pistolas Sei lá Mil tiros Mil cartuchos De fuzil E mil cartuchos De pistola Só que lógico Não era tão simples assim Tinha Sei lá Centenas de tipos De armamento E eu ia lá E ia contar Um por um E passar as alterações Quando havia Para o escalão superior Porque da ONU Que estava impondo Esse embargo Para evitar que a guerra Fosse retomada Então também foi uma A missão De novo Na costa do Marfim Mas num contexto Completamente diferente E que também me deu Grandes emoções Eu peguei 5 malares Eu fui em outubro Em janeiro A gente teve uma infelicidade Janeiro, fevereiro Um sargento do exército Que estava na missão De forças especiais Na capital Voltou para o Brasil Passou mal Não disse que estava Na África Ficou meio A missão não era secreta Embora ela tivesse Algum grau de reserva Mas não era secreta E Acabou que ele não contou Para o médico Que ele estava Na costa do Marfim O médico não desconfiou Que pudesse ser malária Achou que fosse uma gripe Uma virose E o cara morreu E eu estava lá Na Abidjan A capital Não era tão endêmico Quanto o norte Onde eu estava Então eu imaginei Cara Se ele pegou a malária E não sabia Capaz de eu estar aqui Com malária Nem sei Porque a malária Também Ela reage Lógico Toda doença Imagino que seja assim As pessoas interagem A doença Se manifesta de maneira Diferente De cada corpo Eu não estava tendo Aquelas febres Aquelas coisas Mas estava me sentindo Cansado Falei cara Vou fazer o exame E aí fiz o exame E estava com malária Tomei o gemédio Cloroquina Não mata ninguém Pelo contrário Me salvou Aí dois meses depois De fazer o exame Estava de novo Cloroquina E assim Quando chegou Na hora de embarcar Para ir embora Eu falei Meu irmão Não vou nem fazer Me dá logo cloroquina Que eu vou tomar E aí me sapei Meu irmão Então tu pegou Vários momentos Tu foi logo No primeiro momento Onde a missão Era Cuidar daqueles brasileiros Ali né Trazer os 30 e tantos brasileiros Para casa E também o embaixador Que estava lá né cara O embaixador permaneceu lá Em algum momento Ele voltou E vocês ficaram na missão O tempo todo ficou com vocês lá Não Ele ficou o tempo todo O tempo todo com a gente E depois ele Os sete meses que a gente ficou Ele ficou lá Eu não lembro se ao longo do tempo Ele teve alguma viagem Mas não foi por causa do conflito Vocês não foram resgatar O embaixador Não Pelo contrário Vocês foram lá Para resgatar os brasileiros E dar segurança Dar segurança Para ele Porque ele queria manter o trabalho Várias outras embaixadas do mundo Fecharam e foram embora E foram embora O brasileiro falou Não vou ficar Eu quero continuar E foi bom Isso foi Foi importante Para aprofundar os laços Né Em todos os aspectos Com a costa do marfim A gente não fechou Não abandonou o país Foi embora É aquela notícia Fecha a embaixada No país tal É isso Vários países fizeram isso Porque o país ficou Instável Muito Instabilidade Total Guerra civil Aquela coisa toda E uma revolta Contra os estrangeiros Esse era o maior problema Sim Qualquer estrangeiro Não necessariamente os franceses Não necessariamente os franceses É Então Tipo A minha cor da pele Eu sou mulato Moreno Sei lá Pardo Mas lá Perto dos caras Eu sou branco Sou Porra Então o nego Ele olhava para mim E falava Meu irmão O nego sabia Que eu não era de lá Eu achei uma passagem interessante Lá Engraçado que Bom A gente sabe Que os muçulmanos Não consomem bebida alcoólica E a minha cor de pele Lembra um pouco A tonalidade da pele Dos paquistaneses Da galera de Bangladesh E tal Que são Em sua grande maioria Muçulmanos Então teve Eu não sei se foi na primeira Ou na segunda Acho que foi na segunda Missão Eu estava lá Num horário desse Num dia desse De férias De férias não De live Eu acho que era Ou na ida Na vinda para o Brasil Ou na volta Tinha sempre uns dias de trânsito E eu estava Num bar lá E aí pedi uma cerveja Estava bebendo cerveja E aí um cara De um desses países Passou perto de mim E assumiu Presumiu que eu fosse de lá Porque eu estou na minha pele E ele começou a me dar bronca Na língua dele E falar O que você está bebendo Eu falei Calma aí Eu sou brasileiro Calma aí Eu sou brasileiro Eu sou católico Isso aqui não é um pecado Na minha religião O cara Desculpa Desculpa Eu pensei O cara Sua pele Eu pensei Que você fosse Muçulmano E que fosse Da nossa religião E que fosse do país dele E essa convivência Com culturas diferentes Também foi muito bacana Principalmente Na segunda missão Essa que foi De outubro de 2008 Outubro de 2009 Eu convivi Com gente De muitas nacionalidades O time O team site Eram 10 a 12 Oficiais Entre capitães E majores E tenentes coronéis E era um de cada país Então eu convivi Com oficiais Da Índia Do Togo De Bangladesh De vários Da Nigéria Do Niger De vários países Da África E de países Europeus E da Ásia Também E sul-americanos Também Do Peru Do Uruguai Argentinos Então foi Uma experiência Muito, muito Marcante De conhecer um pouquinho Da personalidade De cada E do jeito De ser Das histórias Das tradições Da carreira Eu fiz até um Eu estava lá na Costa do Marfim Uma das coisas Que eu sempre gostei Foi estudar Então Era uma coisa Que E era uma coisa Que a vida política Me atrapalhou Nesse sentido Porque Nos quatro últimos anos Não tinha como Eu estudar De forma alguma Porque Tinha tempo Tinha tempo Mas Eu sempre estudei E sempre estudei muito Para ter uma ideia Quando eu fui para a Costa do Marfim Eu estava no meio do curso de Direito Que eu estava fazendo na Federal de Goiás E como eu fui Na segunda missão Como eu fui em outubro Então eu estava terminando O segundo semestre De 2008 Então eu combinei com os professores Para não perder Esse segundo semestre Que a segunda prova Eu faria em trabalhos Alguns professores aceitaram Outros não Eu perdi Algumas disciplinas Outros eu fiz Então eu lá na Costa do Marfim Na missão Fazendo trabalhos Para mandar Para o Brasil Para ser aprovado E eu estava terminando Uma pós-graduação Em História Militar E estava começando Uma pós-graduação Em Direito Militar A distância Então teve uma fase Que eu estava com Três cursos Estava terminando Um Direito Eu estava no meio Terminando um semestre De Direito Estava terminando Fazendo TCC De uma pós-graduação E estava iniciando As aulas De uma outra pós-graduação E isso foi Foi assim Interessante Porque aí eu pedia Para o oficial do outro país Para aplicar a prova Tinha que ter um E ele assinava Eu lembro do Coronel lá do Uruguai Aplicando uma prova Para mim Não sei se foi De História Militar Ou de Direito Militar Não lembro qual foi A ordem da pós-graduação Mas eu concluí As duas pós E depois eu concluí A faculdade de Direito Eu estava Eu fiz quatro anos Na Federal de Goiás E o Exército Me transferiu para o Rio E aí eu terminei Na Federal do Rio de Janeiro Então eu fiz os cinco anos E hoje eu sou Advogado E fiz no tempo Em que eu estava No Exército Foi uma grande dificuldade Imagina Nos quatro anos Que eu fiz Eu estava No Batalhão de Forças Especiais Uma parte também Estava na Missão do Exterior E depois eu fiz O quinto ano Foi uma dificuldade imensa Para poder Aproveitar as disciplinas Na UFRJ Mas consegui Aproveitar quase todas Da UFG E consegui Fazer o quinto ano No primeiro ano Da ICM Meu irmão E nessa dificuldade Tu falou O Coronel Lá Plicou uma prova Para tu Coronel do Uruguai Do Uruguai E aí vai interagindo E vai trocando Experiência Meu irmão Tu citou O termo Destacamento Quando tu chega Em 2004 O destacamento De Forças Especiais O que que dá Para tu falar Mais para a gente Sobre como que é Um destacamento De Forças Especiais Quando montam Uma missão Dessa As operações especiais Do Brasil No Exército Tem duas Ações Vamos dizer assim Duas Unidades pequenas Que são as unidades Básicas de emprego É O destacamento De ações De comandos Que são É o pessoal Que lida Com as ações Diretas É o pessoal Que vai fazer Uma ação De destruição De neutralização De resgate É o pessoal Que vai bater E vai voltar É uma missão Estratégica Sempre Mas é uma missão De curto prazo Vai demorar No máximo Uma semana Entre a infiltração A ação no objetivo E a infiltração Mas ainda Ela é estratégica Ela vai Por exemplo Vai infiltrar No território inimigo Antes mesmo Da guerra Acontecer Pra destruir Um alvo Estratégico Pra impedir Que a guerra Aconteça Por exemplo As vezes O problema Entre dois países Pode ser Pode ser É Pode ser Dissipado Pode acabar O problema Com a destruição De uma ponte Com a destruição De uma usina Com a morte De uma pessoa Específica E vai poupar A morte De milhões De pessoas Então Se o Brasil Decidir Que uma missão Dessa vai ser Cumprida Quem vai fazer São os comandos É A tropa Que faz As ações Diretas Então Esse é Um tenente Um capitão Que comanda Um destacamento Normalmente Um tenente São 35 homens Vai ter Os sargentos Que vão comandar Os grupos E cabos Os soldados Comandos Esse é um destacamento Uma fração Básica A outra fração É o DOFESP É o destacamento Operacional De forças especiais Esse é composto Por 12 homens Só Mas cumprem As mais variadas Missões Os 12 No Brasil São 4 oficiais É um comandante Um subcomandante O oficial de operações O oficial de inteligência E mais 8 sargentos Distribuídos Em 4 especialidades Dois para cada Dois de comunicações Dois de armamento Dois de demolições E dois de saúde Então esses 12 4 oficiais E 8 sargentos Podem cumprir As mais diversas Formas de missão Desde uma missão De inteligência Operações psicológicas A guerrilha A contra guerrilha Operações contra Forças irregulares Que é contra guerrilha Contra terrorismo Que foi onde eu servi A maior parte do tempo Eu comandei o destacamento Contra terrorismo Do exército Tanto o DOFESP Quanto a companhia Destacamento companhia E pode fazer então Uma série de missões Normalmente voltadas Para a guerra Irregular Então Quando nós fomos Para a costa do Marfim Lógico que é difícil Você conseguir um destacamento Perfeito Nesse Com essa composição Que é doutrinária Que são 4 oficiais E 8 sargentos Porque é difícil Porque é difícil a formação No meu curso de comandos Se formaram 7 só Nenhum sargento Do exército Tinha 6 oficiais E um sargento Da FAB Então é extremamente difícil Aliás A grande dificuldade Da formação Nas operações especiais Não só do Brasil Do mundo É a formação Dos quadros Tanto de oficiais E sargentos Porque O difícil Num curso desse Não é Não é que o instrutor Cobre não É porque a atividade É difícil Assim não tem jeito Meu irmão Você Vai ter uma hora Que você vai ter que carregar Uma mochila de 40 quilos Por 50 quilômetros Não tem Eu por exemplo Não tem problema nenhum Para mim De homens e mulheres Fazer o curso Só que Quem for aprovado Vai ter que ter carregado Certamente 40 quilos 45 50 quilos Por 40 50 60 quilômetros Vai saltar de paraquedas No mar Vai ter que fazer O cálculo de explosivo E na hora Vai ter que Por exemplo Estava lá no curso Comandos Uma das coisas Que mais me marcavam Nesses cursos Era A realidade Com que eram Conduzidos os cursos O cara falava assim Tem uma ponte Para você destruir Passa o cálculo De quantos explosivos Você tem que levar Para destruir a ponte Aí você usava as fórmulas Fazia o cálculo Ah, deu 400 quilos De explosivos Aí você pensa Pô cara 400 quilos de explosivos Tem 20 caros Para levar Para destruir a ponte Tem que levar 400 quilos Então cada um Vai levar 20 quilos Não tem o que fazer São 20 caros 400 quilos 20 para cada Ah, morreu um cara No meio do caminho Que no curso era representado O cara pediu para ir embora Irmão, vai ter que pegar Aqueles 20 quilos Vai ter que distribuir Pelos 19 Cada um Cada um vai levar Mais um quilo E pouco Então Aí o outro Ia ser desligado Mais um pouquinho Mais um quilo E pouquinho Para cada um Então Você nego Falava Cara Não pede para ir embora Agora não Pede para ir embora Depois da missão Para a gente Não ter que distribuir Porque não é só Não é só o explosivo Não é só o explosivo Tem a rádio Tem a Tem o A bateria da rádio Tem uma série Tem a munição Tem as munições especiais Tem Então tem uma série De equipamentos coletivos Que tem que ser Distribuídos pelo destacamento Que vai fazendo A missão ficar Cada vez mais pesada E o que me marcava Me marcou muito Nesses cursos É que o cara falava assim Por exemplo O Meu número 15 No comando Então 15 Você é o comandante E amanhã Então Você vai fazer Ao longo da madrugada Os ensaios e tal E amanhã Você vai fazer o briefing Com o piloto de caça Do Que vai apoiar A sua missão Você vai A 10 horas da manhã Você vai fazer o briefing Às 14 horas Com o O comandante Do navio e da marinha Que vai apoiar A sua missão Às 14 horas E vai fazer um briefing Às 17 horas Com o piloto Da aviação do exército Que vai estar lá Com o helicóptero Para te desfiltrar Às 17 Aí você pensava assim Pô Vai aparecer um instrutor Simulando Que é o cara da marinha Vai aparecer um instrutor Simulando Que é o cara da fab Vai aparecer um instrutor Simulando Que é o cara Da aviação do exército E tal E eu vou fazer o briefing E na hora lá O cara vai dizer Essa viatura aqui Finge que ela é O avião A outra Finge que ela é Não vai ter esses meios todos Ele não vai mobilizar Tantos meios Por causa do curso De comandos E tal Doce ilusão Chegava no dia seguinte Apareceu o cara Da força aérea Lá Piloto de caça Para fazer o briefing Com você Sobre O guiamento Que os comandos Podem fazer Para Para que a bomba Para que o Míssel Para que Sei lá O armamento Da força aérea Caia no alvo Pretendido Aí Está lá o aluno Com os comandos Fazendo o briefing Com o piloto da fab Depois do horário Do cara da marinha Aparece um oficial Da marinha Realmente Para fazer o briefing Então nós vamos Estar em tal lugar Na baía Em tal coordenada Você vai fazer A 100 contra a 100 Vai piscar Quando eu Você vai subir Nós vamos navegar Daqui até aqui Caraca O cara vem mesmo E daqui a pouco Vai ter lá o cara Também da aviação Do exército Para falar sobre a filtração Então tal hora Você vai ter que acender A letra tal Eu vou chegar Vou pousar Você vai embarcar Nós vamos tirar você E vamos sair E no dia da missão Os meios estão lá Então assim Você que está na idade Que está pensando Em ir para a AMAN Ir para a ESA Amigo Se você for fazer Os cursos Das operações especiais Do exército Da marinha Da força aérea Você vai ter acesso E contato Armamentos não convencionais Munições não convencionais Outros cursos De mergulho De caçador Atividade contra o terrorismo É um exército Dentro do exército brasileiro É um nicho De atividade Muito específico Muito peculiar Que vai abrir milhares De portas E os cursos São realmente muito Realistas E o que me motivava Mais assim Era ter acesso a isso Poder você Chegar e ter contato Com as outras forças Ter contato com Com o piloto de caça O cara vai te apoiar Na missão E chegava lá na missão O piloto de caça Vinha E você no rádio Conversando com o cara Para guiar ele Para destruir o alvo Para possibilitar você Fazer outra coisa E depois você embarcava Na navio da marinha Que te levava para tal lugar Para que você pudesse Pegar a aeronave Da aviação do exército Para te tirar Para levar para a próxima missão Então isso era Era muito Bacana E era o que a gente vivia Depois nas missões reais É isso que eu ia te perguntar E quando chega o destacamento Aí depois da missão Tu vai montar o destacamento Exatamente vivendo isso aí Vivendo Eu fiz o curso de comandos 2002 FE em 2003 De 2004 Até 2012 Até final de 2012 Até janeiro de 2013 Fora as missões no exterior E os cursos da carreira Que eu era obrigado a fazer Eu servi o tempo inteiro Nas forças especiais Eu não saí Para ser instrutor na AMAN Fui convidado Nem para ser instrutor na ESAOL Fui convidado E não saí Eu queria viver Eu tinha Eu me senti Me senti assim Cara Eu fiz os cursos mais difíceis Do exército Eu não posso Eu não me senti A vontade de sair De deixar de estar lá E estar num lugar Onde eu ia ensinar O cadete Por exemplo A arrumar a cama dele Pô cara Eu fiz o curso Para ir Para estar disponível Para ir para as missões Principais do exército Não foi para voltar Para a AMAN Para anotar O cadete Se ele estava Com a barba grande Se ele tinha Não cortado o cabelo Não quero Eu queria Então eu posso dizer Que eu vivi bem As operações especiais Por isso que também Quando eu decidi Sair Por causa da questão familiar Já falei Minha esposa tinha Passado para o concurso De juíza Eu queria Meu filho estava pequenininho Estava com poucos meses Eu também tinha Consciência tranquila De que eu tinha Feito já tudo Tinha colocado A minha vida À disposição Por 21 anos Dez dos quais Nas forças especiais Dado a minha vida A missão que eu recebi Eu vou cumprir Não importa se eu vou morrer Se eu não vou morrer Dez anos da minha vida Eu dei Para as forças especiais Do exército De 21 Que eu dediquei Ao exército Então Era um conforto Até psicológico Para mim Eu ficava assim Cara Será que eu estou Fazendo certo De sair do exército Um casamento Que você faz Com 16 anos Que você acha Que vai durar 30 Ou mais E eu fui mesmo Conscientizando Pô cara Vamos lá Tem A constituição As leis nossas Impõem que o homem Sirva por pelo menos Um ano A grande maioria Não serve 95% dos homens Não serve Porque não tem espaço Todo ano Completam 18 anos Mais ou menos Em torno de 1 milhão e 600 2 milhões De jovens E só tem vaga Para 80 mil Então a grande maioria Dos homens No Brasil Não serve Porque não tem vaga E hoje em dia A procura é muito grande Todo mundo quer servir É um início De profissão Bom Eu já tinha Todo mundo é obrigado A ficar um ano E a grande maioria Não serve Eu já tinha ficado 21 anos Então eu tinha certeza Que eu tinha cumprido Também a minha missão Que eu tinha Contribuído diretamente Para a segurança E queria novos desafios O primeiro Foi a consultoria da cama Em que eu sabia também Que eu poderia Contribuir fazendo projetos De lei E que vai ser A minha profissão Durante Muitos anos ainda Quando eu não estiver Na política E depois Quando eu também Começou a surgir A vontade De entrar para a política Eu sabia Que eu poderia Contribuir também No mundo político Com os conhecimentos E com a cabeça Que foi forjada em mim Durante o tempo Que eu tive no exército A resiliência A determinação O patriotismo O civismo A vontade De fazer as coisas Todas O mais perfeito Possível A probidade A honestidade A responsabilidade Tudo isso São valores Que eu recebi Da minha família E que foram aprofundados No tempo do exército E que eu sabia Como eu empreguei Ao longo do tempo Que eu fiquei Você falou Da liderança Do governo Cara Foi o maior desafio Da minha vida Eu pensei Que os maiores desafios Tinha sido A Malara Na África O curso de comandos Foram especiais Foram grandes desafios Foram os maiores desafios Até aquela fase Da minha vida Mas com certeza A liderança do governo Foi um desafio Muito grande Foi um dos grandes desafios E depois A liderança do PSL Depois E a candidatura Agora ao governo do estado Também foi Um grande desafio Um grande aprendizado E não para por aí Tem muitos ainda Que vão vir E ainda vão vir O que eu costumo dizer Para as pessoas Que vêm conversar comigo Que você Eu Para eu ter a sensação De que eu não estou parado No tempo Eu preciso É meu isso E eu lembro De um filme De operações especiais Que eu vi Que o cara falou Isso Ele falou assim Eu tenho O operador especial Ele tem uma tempestade Dentro dele Que impede ele De ficar parado Impede É uma coisa dentro Do cara Então essa tempestade Que eu tenho em mim Também que me impede Ela sempre me impede Sempre me impulsiona Para um objetivo maior Então o objetivo Foi Primeiro a consultoria legislativa Que era E é Um sonho É um lugar muito bom De se trabalhar Depois Foi A candidatura A deputado federal A candidatura ao governo E Deus sabe Quais vão ser Os próximos objetivos Não sei Agora o primeiro objetivo maior Para mim é A reeleição Do presidente Bolsonaro Nós temos Seis milhões de votos Para reverter Trinta e dois milhões De pessoas Não votaram Abstenção Foram trinta e dois milhões No Brasil inteiro 5,5 milhões de pessoas Votaram branco ou nulo 9 milhões de pessoas Votaram em outros candidatos Que nem Diferente dos dois Que estão Na final agora No segundo turno Então nós temos aí 45 milhões de votos Que estão Perdidos voando E a minha missão Incansável Junto com outros Em Goiás Em todo o Brasil É trabalhar Para que a maioria Desses 45 milhões De votos Sejam revertidos Para o nosso presidente Porque eu acredito Que é Sem sombra de dúvidas A melhor opção agora Irmão Como é que é Para você Com toda essa Formação militar Com forças especiais O cara que pensa Estratégia Estratégia militar Olhando a geopolítica Olhando tudo isso Que envolve A nossa pátria A nossa nação O nosso território Todas as nossas riquezas O interesse mundial Em cima disso aí Para a maior parte Dos brasileiros Pensa em eleição O cara O cidadão Ele pensa No que incomoda ele Ele pensa Pô, quanto que está O combustível Quanto que está a carne Quanto que está a luz O gás É um pouco É bem assim A microeconomia O que o cara pensa E um cara Com a tua base Que está na política Com essa base militar Tem outras coisas Em jogo Que passa pela legislação Pela soberania Pela defesa Do interesse Da nação De fato Como é que é Você está Vivendo tudo isso Que está acontecendo Os riscos Que nós estamos sofrendo Nesse processo eleitoral É Bob Isso é uma das coisas Mais importantes Realmente você tem razão As pessoas Às vezes Têm um pensamento Imediato Fala assim Pô, mas a inflação Você vê que a gente está Vendo a deflação agora Os preços estão diminuindo E muito fruto Da ação do presidente Com o projeto de lei Que diminuiu O ICMS Dos combustíveis O presidente O presidente fez Auxílio emergencial Eu fui o cara Que propus 600 reais Lá pro presidente No auxílio emergencial Que cuidou De 68 milhões De brasileiros Concluiu a obra Do Nordeste Lá da transposição Levar água Pro interior Do sertão nordestino Então assim O presidente Fez muita coisa Também Pros mais pobres Melhorou Auxílio Brasil Antes A média Era abaixo De 100 reais Ou em torno De 100 reais Agora Ninguém ganha Menos de 600 Então assim O presidente fez Todo o esforço Para cuidar também Do micro Mas a gente sabe Quem está enfrentando E aí entra na geopolítica Tem uma guerra Sendo conduzida lá Da Rússia Contra a Ucrânia Estamos saindo De uma pandemia Que afetou O mundo inteiro E o Brasil Continua sendo hoje Estratégicamente Para o mundo Nós produzimos Um quarto De toda a comida Do planeta Então Um quarto De tudo Que se come No planeta É produzido aqui Imagina se o presidente Não tivesse ido lá Na Rússia Foi muito criticado Na época Um chefe de estado Que teve a visão Que ele teve A coragem De ir para a Rússia Para manter O fluxo de fertilizantes Para cá Teria havido um colapso Em relação A fornecimento De comida Não só no Brasil Não No mundo Então O que nós estamos Em jogo agora Essa briga Da direita Com a esquerda E que eu torço Todos os dias E trabalho Para que a direita Vença São modelos De país A gente vê O que está acontecendo Na Venezuela Está acontecendo Na Colômbia Agora No Chile Na Argentina Já vimos aí Cuba E tantos outros países Nicarágua Perseguição aí De padres Pastores E também O Brasil É infinitamente É muitas Muitas vezes maior Do que o da França Por exemplo E o Macron E o Macron Não conseguiu Debelar os incêndios No território francês Como é que ele Falava antes Tem garantido E tem garantido ao longo Do tempo A preservação Do meio ambiente Preservação Das nascentes Preservação Dos mananciais De água E Que vai Possibilitar A irrigação A nossa matriz Energética É das mais limpas Do mundo Nós temos Conseguimos Mesclar E até Tem uma Uma maioria Da nossa energia Sendo produzida Com energia renovável Enquanto muitos Países do mundo Estão ainda Produzindo energia Queima do petróleo Queima de carvão Os combustíveis Fósseis Então O Brasil É exemplo Então quando a gente Coloca isso Nós temos a Amazônia Que é sim Fonte de cobiça No mundo inteiro Nós temos a Amazônia Para proteger Nós temos aí Somos ricos Da mineração Temos minérios Estratégicos Para o mundo Como o Nióbio Como tantos outros Se eu fosse falar Durante a campanha Agora eu falei Muito da mineração Em Goiás Mas no Brasil Todo Temos o quartzo O ouro Manganês Bauxita É infinita A nossa Riqueza mineral A nossa riqueza No turismo No agronegócio Nossa capacidade Você vê Porque o presidente Bolsonaro montou Um governo técnico Ele vai ter conseguido Atrair até o final Desse governo Até o final do ano Agora mais de um trilhão De reais De investimentos privados Para poder desenvolver A nossa infraestrutura Em rodovias Em rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Óleo e gás Telecomunicações Saneamento Um trilhão De reais Então Isso porque ele montou Um governo técnico Então E olha O orçamento da União Em torno de 4,8 trilhões De reais Esse é o orçamento É todo o dinheiro Que a União tem Para investir Num ano Foi o orçamento Que nós votamos Mais de 20% Disso O presidente Conseguiu atrair Da iniciativa privada Para investir Na nossa infraestrutura Nesses campos Que eu falei Para poder fazer Avançar Então Só que esses 4 trilhões Envolve tudo Envolve pessoal Envolve previdência Envolve tudo Se você for pensar No investimento Está muito longe disso Investimento em torno De 100 bilhões Então Então veja só Porque os outros A metade Dos 4,8 trilhões É dívida A outra metade São despesas obrigatórias Então só sobra De 100 bilhões Para o presidente investir É muito pouco Então agora imagina Se ele consegue Um trilhão De investimentos privados É um feito É um negocinho É o sinal De que a gente Está no caminho certo Porque o investidor Ele faz cálculo Fala cara Se um país Estiver indo Para o buraco Na economia Se ele não confiar Na equipe econômica Se ele não confiar No presidente Ele não investe Isso não é só Investidor nacional Não Investidores Estrangeiro também Então Isso é um sinal De que nós estamos No caminho certo Eu Estou trabalhando Dia e noite Até pelo aspecto Geopolítico Que você está falando O Brasil Hoje tem uma inserção Internacional Altiva Nós estamos hoje Nós somos O Brasil é hoje Vocês veem A quantidade de países E veículos estrangeiros Que estão acompanhando Essa eleição O Brasil hoje É a última fronteira Para o socialismo No mundo É uma grande democracia Uma das maiores democracias Do planeta E que está E que está no embate Grande da direita Com a esquerda Vários países Da América do Sul Já sucumbiram Os Estados Unidos Com o nulo Ou que não votou Ou que votou Em outro candidato Ou que votou Até no adversário Nós temos argumentos Para trazer Esse pessoal Para nós Irmão Mas aí Nessa questão Dos interesses O que está em jogo De fato Para quem está em casa Entender Porque eu percebo Que uma parcela Muito pequena Da sociedade E quando a gente Explora isso Aqui no canal É O resultado Dos vídeos Tanto em visualização Quanto em comentário Mostra que tem Uma parcela Assim Bastante engajada Com essas questões Soberania A importância De a gente Estar Defendendo A nossa nação Com os interesses Nacionais E não o interesse Outros Estrangeiros E Só que assim Quando a gente Alcança Por 200 mil pessoas Parece que é um Excelente número Mas comparado A nossa nação A gente tem vídeos Em outras temáticas Com 5 milhões E na internet Tem diversos Com 20 milhões Que não São temas Tão Cegos Tão caros Para a sociedade O que eu quero Te provocar Com isso Na prática Se for dar um exemplo O que está em jogo Esses países O risco O risco maior É os caras Tomarem Sem Nem entrar Numa guerra Tomar Numa canetada Tomar Numa acordo Internacional Esse risco Esse risco tem Se o Brasil Se o Brasil Se demonstrar Fraco Internacionalmente Se ele se demonstrar Subserviente Se não tiver posições Mais firmes Como o presidente Bolsonaro tem tomado Posições altivas Quando ele Lembro quando ele Disse que iria Para a Rússia Por exemplo Para negociar A questão dos fertilizantes Que na verdade Não estava nem tão claro Por que Ele não podia dizer Que era para isso Naquele momento Houve muita crítica Até o próprio Estados Unidos Falou Aconselhou O presidente A não ir Para lá Vários países Vários políticos Aqui criticaram E tal E depois se mostrou A postura correta Foi o que garantiu Para o mundo O alimento Então se o Brasil Tiver uma postura Subservente A interesses Diversos De países Socialistas Por exemplo Como a esquerda Fez no passado Que financiou Distaduras socialistas No exterior Mandando bilhões E bilhões De reais Imagina Ao invés dele Construir hospitais Aqui Nós teríamos enfrentado A pandemia Num outro pantalá Não Eles fizeram Aquelas questões De enviar bilhões De reais Para Cuba Para construir O porto de Mariel Fazendo aquele Ciclo Para poder Desviar recursos E financiar O próprio Projeto De poder deles Eles deixaram De construir hospitais Aqui Então quanto mais Fraco For o Brasil Quanto mais Subservente For aos Interesses Internacionais E a esquerda Tem uma Uma ideia Disso De criar Lá De fomentar O globalismo De ceder As soberanias Nacionais Em prol De um movimento Internacional Maior O discurso Da esquerda Quanto mais frágil For o nosso agronegócio Que é a mola Propulsora Da nossa economia A base Da economia Brasileira E é o fruto De orgulho Para a gente E a esquerda Tem criticado O agronegócio A gente tem visto O candidato Nosso oponente Falando Criticando Os produtores rurais Então quanto mais frágil For o Brasil Mais frágil Vai ser a nossa Defesa da Amazônia Também por exemplo O tempo que eu fiquei No exército Por 21 anos A gente treinava Dioturnamente A maior preocupação Tanto que eu saí Aspirante Fui para a Amazônia Justamente porque Estava impregnado Desse receio De que a Amazônia Poderia ser internacionalizada E nós deveríamos Ter treinamento suficiente Para retomar Para combater Inclusive Contra uma potência Que fosse incontestavelmente Superior Às forças armadas Brasileiras Numa guerra de resistência Que poderia durar anos Então esse era o cenário Que a gente estava Enfrentando Então assim Além de toda a questão Interna Né De Das defesas Das pautas Que eles fazem Querem estatizar mais Nós queremos Eu sou A favor da iniciativa privada Da liberdade econômica Eles são o contrário Eles querem estatizar Querem controlar as mídias Quem sabe Se a gente vai poder Ter essa liberdade aqui De fazer um podcast De criticar Até o próprio governo A esquerda Quer criticar Quer controlar a mídia Eles já falaram isso Fazer um projeto Para controlar a internet Sem contar A questão Do desarmamento Da população Eles Ninguém Da direita Nós não queremos Vender Ou entregar Armamento Munição Na esquina Para ninguém Não é isso Mas as pessoas Que quiserem Se sentirem Aptas E quiserem sim Ter um armamento Por que não Se não for maluca Nem bandido E tiver o mínimo De habilidade Esse é o objetivo nosso Você vê Os Estados Unidos Tem mais de 300 milhões De armas Eles tem 300 milhões De habitantes Então é mais de uma arma Por habitante Além de eles serem A maior potência militar Do planeta Ninguém nunca vai invadir O território americano Porque cada cidadão É um soldado Imagina Se alguém algum dia Conseguisse suplantar As forças armadas americanas O que é muito difícil Porque eles tem Sei lá Mais de 80 submarinos nucleares Mais de 10 Porta-aviões nucleares Eles tem Bases espalhadas Por todo o planeta Na Europa Tem mais de Sei lá Tem dezenas de bases Ainda fruto do resultado Da Segunda Guerra Mundial E da Guerra Fria Tem na Ásia Eles tem base Em todo o planeta A marinha americana É gigante A força aérea americana É gigante A força A força aeronaval Da marinha americana É gigante É muito maior Do que a nossa Força aérea Então O arsenal nuclear Dos Estados Unidos É imenso Então Ainda que alguém conseguisse Algum país no mundo Conseguisse suplantar As forças armadas americanas Jamais conseguiriam invadir O território americano Simplesmente porque Cada cidadão É um soldado Em potencial Então assim Quando a gente vê Tudo isso Você vê que Nenhum país do mundo Ou todos os países do mundo Que se tornaram Ditaduras Socialistas A primeira medida É desarmar a população Tornar a população Mais frágil Mais facilmente controlada Então É tudo isso Que está em jogo Está em jogo A nossa soberania Está em jogo O futuro Dos nossos filhos O que eles vão aprender Na sala de aula Eu acredito De verdade Que nós temos que aprender Os nossos filhos História Geografia Matemática Português Física Química Quem educa Os filhos Quem vai dizer Quem vai explicar Para o filho O que é certo O que é errado Quem vai educar Realmente Para a vida Preparar São as famílias Então nós somos A favor das famílias Somos a favor Da vida Nós não somos A favor do aborto Então São esses Dois países Que estão em jogo E na minha visão A direita Com o nosso presidente Bolsonaro É que Vai representar Um país mais forte É o capitão do exército Ele tem essa visão Estratégica E prestigia as forças armadas Prestigia os militares Nem sempre é possível Fazer tudo Eu falava isso na campanha Agora para o governo Eu percorri várias entidades Representativas E eu falava Se eu for governador Quando eu for governador A gente não vai conseguir Concordar em todos os aspectos Em todo momento É porque As necessidades São infinitas E os recursos São escassos Mas eu posso Poder dizer para você Não tenho dúvida Que mais pró-segurança Do que o presidente Bolsonaro Não tem Entre todos os candidatos E principalmente Entre os dois Que sobreviveram agora Para o segundo turno Então assim Tem esse risco É real Da canetada Porque assim Muita gente discute Você passou Até você falou agora há pouco A tua vida toda Isso está emprenhado No militar brasileiro Da preocupação Com a nossa Amazônia Da preocupação Com o nosso agronegócio Mas e aí De repente Num acordo internacional Os caras levam Sem ter Um conflito É Isso vai ser Eu vou dizer assim Como Graças a Deus O congresso nacional Que foi eleito agora Ele é um congresso De centro de direita Até explica isso Como seria isso Tem que passar pelo congresso Como é que é Faz um apanhado Para quem está em casa Entender Todo acordo internacional Precisa passar Os acordos internacionais Que Que gerem ônus Para o país Precisam passar pelo congresso Então Para poder virar Ter força de lei Então Tratado internacional Vamos dizer assim Padrão Que gere ônus Para o país E que seja assinado Pelo presidente Ou por alguém Designado por ele Embaixador Pleno e potenciário Que tenha plenos poderes Para assinar Depois ele precisa Voltar para o país E o presidente Ele manda Uma mensagem Ele envia uma mensagem Para o congresso nacional Dizendo que ele Assinou esse acordo Para que haja avaliação Por parte do Congresso nacional Eu mesmo relatei Como deputado agora Alguns acordos Internacionais Participei de votação Na CCJ E também Na Credem Na Comissão de Relações Exteriores E Defesa Nacional E até no plenário Da Câmara Então precisa passar Pelo congresso E o nosso congresso Agora Esse congresso Que se Deus quiser O presidente Bolsonaro Vai conviver No próximo mandato dele É um congresso Mais conservador Dos 27 senadores 20 são conservadores Dos 27 senadores Que foram eleitos 20 são da base Do presidente Dos deputados aí A gente fez uma reunião Com o presidente Semana passada Entre deputados eleitos Reeleitos E não reeleitos Tinha quase 400 E que são líderes Nas suas regiões Então E que vão certamente Fazer uma barreira Caso Isso não vai acontecer Eu não consigo Acreditar nessa hipótese Mas se algum governo De esquerda Algum dia Retomar Esse congresso Que foi eleito Ele certamente Criaria muita dificuldade Para uma canetada Como essa Mas eu sei que A esquerda Dentro dessa ideia Globalista De diminuir A soberania nacional Muitos deles Vêem a soberania Como um empecilho Para a implantação Dessa Dessa visão Socialista Ou comunista Internacional Então Diminuir a soberania Nacional Diminuir a capacidade Do Estado De ter a sua A sua Soberania Preservada Sua posição Firme E que vai na contramão Do que o Brasil Sempre foi Na verdade Nós sempre tivemos A soberania Preservada Forças armadas Fortes O Itamaraty Mantendo a linha O nosso Ministério Das Relações Exteriores Mantendo uma linha Muito clara De posicionamentos E na minha visão Isso se aprofundou Agora com o presidente Bolsonaro Que demonstrou Personalidade Demonstrou A firmeza Na inserção brasileira Não admitiu Nenhum tipo De Ingerência Na condução Da nossa política externa Muito menos Na Amazônia Agora Isso é Completamente Vamos dizer assim Contestável Ou Não é uma Hipótese verdadeira Caso a esquerda Venha voltar Ao poder Novamente Então Geopoliticamente E também Fruto do que Eles defendem Internamente Para o Brasil Eleger a esquerda É um atraso Gigante Para nós A gente fez um esforço Tão grande Para chegar até aqui Eleger um presidente Na última Que foi quase um milagre Como é que Um deputado como ele Mesmo se definia Do baixo clero Ser eleito Presidente da república Sem o apoio De ninguém Sem apoio de prefeito Sem apoio de governador De governadores Num partido muito pequeno Que era o PSL Coligado com um partido Quase que inexistente Que a época Era o PRTB Não elegeu nenhum Deputado federal Em 2018 Para ter uma ideia Ele já não tinha E não elegeu Nenhum deputado federal O PRTB Na época Então A gente pode dizer Que foi um milagre A eleição Do presidente E agora A gente precisa De um novo esforço De cada um de nós Para ele Eleger ele E manter a mesma linha Meu irmão Tu falou Também da parte Da dificuldade De formação Desse cara Forças especiais Você citou Que nem sempre Vai ser possível Ter o oito sargentos Ali Sargentos Isso Isso É Porque Falta voluntário Porque O que que acontece Nessa formação Do Forças especiais Comando já é difícil O cara É ser voluntário Para o curso De comandos E aí Depois ele tem que Sair comandos E ainda Fazer o FE Fazer o FE Para você ser Forças especiais Você tem que fazer O comandos E o básico Paraquedista Você tem que ser PQD e comandos Você pode fazer o FE Já foi diferente Imagino que eu não tenha mudado Agora Nesses anos Que eu fiquei fora Mas quando eu fiz O curso de comandos Era assim Para você ser FS Você tinha que fazer O comandos E o PQD E depois você ia Para o novo curso O PQD são Seis semanas O comandos Em torno de Quatorze Varia Tem vezes que são Doze Outras dezesseis O meu foram Dezesseis semanas E o FE São seis meses O problema do FE É que tem um gargalo Que é o comandos A maioria de quem Faz o curso de comandos Vai fazer o curso de FE É o caminho natural Só que no curso de comandos É que se formam Poucas pessoas No meu curso foi Quatorze por cento Doze por cento De aprovação Você disse que não teve Nenhum sargento Inclusive É Foram vários sargentos Do exército Mas nesse ano Nenhum se formou Só se formou Um sargento da FAB Que é o CERN Hoje já deve ser Subtenente ou Tenente Cara muito bom É Mas o problema É o curso mesmo Aquilo que eu estava falando A gente tinha entrado Nesse raciocínio E eu não tinha Concluído Que foi aquilo que eu falei Assim O curso não vai mudar Porque depois A missão não vai mudar Então o problema do curso É o cara tem que ter Não só Tem que estar Não só organicamente preparado Fisicamente preparado Mas mentalmente preparado Psicologicamente Cognitivamente preparado Para fazer uma infiltração De quarenta Cinquenta quilômetros Em que ele vai ter que carregar Quarenta Cinquenta quilos Ele vai ter que nadar Por cinco Seis, sete quilômetros Ele vai ter que subir Montanhas Vai ter que descer Vai ter que escalar Vai ter que saltar De paraquedas Vai ter que fazer Um helocast Numa aeronave De asa rotativa Num helicóptero Vai ter que Então são coisas Que vão cobrar dele Ou dela Não importa Se é homem ou se é mulher Mas se for de operações especiais Que vão Vai ser cobrado Desse operador Que ele Faça E isso Desgasta O curso É e varia De curso Para curso O meu curso Houve uma tentativa De separar em fases Eu não sei nem se isso Está em vigor agora Mas Tinha uma fase De seleção inicial Então começaram No meu curso Cinquenta e nove É na fase De seleção Que eram mais Quatro Cinco semanas Que tinha as partes Mais difíceis Do curso Tinha lá O teste de lutas Tinha o teste De reação de líder Tinha umas fases De umas missões Bem Tinha lá A fase de De natação Toda madrugada Indo nadar Fazer muita marcha Fazer corrida Com mochila Fazer pista de cordas Então era uma cobrança Física e mental Muito grande Cerimonial Para inspecionar Armamento Então imagina Seis semanas Você acordando Você acordando não Seis semanas Você se apresentando Pronto Quatro e quinze da manhã E sendo liberado Por volta de Dois e meia Três horas Quando você tinha sorte Então O cara foi bem Hoje O cara foi liberado Dois e meia da manhã Para estar quatro e quinze Pronto Pois o cara está bem Se o cara estava mal Ele ia liberar Três e meia Três e quarenta e cinco Para quatro e quinze Está pronto de novo Então Imagina você viver Seis meses isso Desculpa Seis semanas Então o que acontecia Seis semanas Na fase inicial De seleção Seis semanas De dez De dez De dezesseis semanas E aí já fica um monte Aí ali já ia embora Sei lá Sessenta por cento Da galera Já partia ali Aí depois vinha uma fase técnica No meu curso Foi assim Duas semanas E aí não Aí o cara não queria Não tinha mais intenção De te clicar De te Era ensinar Aí vinha as técnicas especiais De tiro De Com as aeronaves Lançamento De carga As técnicas especiais De relocasting De Poder saltar de aeronave Para fazer Infiltração aquática A infiltração aquática em si Explosivos Tiro Vinha toda a parte Orientação Toda a parte E aí o planejamento Junto com a marinha Com a força aérea O guia aéreo avançado Então tinha toda uma parte técnica Primeiro socorro Para te preparar Para a fase seguinte Que era a fase de operações Aí depois vinha a parte De planejamento Operações E você ficava Sei lá Mais umas oito semanas Fazendo operações As mais simples Depois as mais As medianas Depois por fim As mais complexas Então assim O que desgastava O cara Não era só A parte Física Não era só A parte orgânica O cara tinha que estar Saudável O suficiente Para Para aguentar o curso Mas era principalmente A parte Psicológica Dos 59 Que entraram em 2002 Se formaram sete Dos 52 Que não se formaram Só dois pediram Para ir embora 50 Aliás Só dois foram desligados Assim Você não tem condições Está desligado 50 pediram Para ir embora 50 desistiram Ao longo do caminho Então Eu vejo que A dificuldade Do curso Ela está No curso Em si Na atividade Não é O instrutor Ele não é O cara Que Ele é O condutor Da atividade Não é ele Que joga A dificuldade Ah você vai ter Que fazer Uma infiltração Na selva De sei lá 60 quilômetros Em tantos dias Amigo A selva Vai te desgastar Não é o instrutor Que está ali Acompanhando você Ele está ali Muito mais Para prover Até a segurança Do destacamento A segurança De alguém Passar mal E ter que chamar Uma aeronave E tudo mais E conduzir Para o objetivo E avaliar Do que Por clicar O ambiente Clica Depois vai Para a Caatinga Depois vai Para a montanha Depois vai Então os ambientes É que sugam Por isso que Isso é uma verdade No Brasil E em todos os países Do mundo Qualquer lugar Do planeta É difícil Formar operadores Especiais Porque é intrínseco Da atividade E é natural Ter uma tropa Pequena Porque são poucos caras Cumprindo aquela missão E vai ser sempre assim Vai ser sempre assim E tem um princípio Das operações Especiais Que chama Da superioridade Relativa Então que é o seguinte Você Está lá Você tem que Vamos supor que a missão Seja destruir Ou interditar Uma usina Nuclear Aí você vai fazer Um estudo Para saber Como você não pode Interditar a usina toda Para Alguém vai estudar Com você E aí tem os engenheiros Tem não é só O destacamento ali É um país inteiro Mobilizado Para cumprir a missão No outro país Alguém vai orientar Para dizer Cara É o seguinte Você tem que Infiltrar o destacamento E tem que destruir Essa peça aqui Às vezes você destrói Essa E tem vários critérios Para isso Tem São várias Mas tem técnica Para você descobrir Bom Naquela ponte É uma ponte É uma usina nuclear É um quartel É uma Sei lá É uma aeronave Em particular Que você tem que destruir Às vezes Porque Essa aeronave Contém Ou você tem que capturar Um míssil Para poder trazer Para cá Para a gente desenvolver A tecnologia Então são várias missões E vai ser feito Um estudo Para descobrir Cara Olha só Você Daquela instalação Toda É essa porta Que é essa sala Que você tem que destruir É essa aqui E aí tem lá Um batalhão inteiro Fazendo a proteção Mais o destacamento Aqueles 35 caras Tem que destruir Tem lá 5 mil caras Fazendo a proteção Mas tem Essa peça aqui Então naquele momento Com tudo Que a gente aprende Com as formas Com as técnicas Com os meios todos Não vamos obter Uma superioridade relativa Nunca 35 homens Vão ser mais poderosos Do que 5 mil Mas você consegue Criar com a técnica Correta Uma superioridade Relativa Naquele ponto Naquele momento Por uma janela De tempo Que vai possibilitar Você Esse destacamento De pessoas Especialmente treinadas Por muitos anos Caras Selecionados É um curso De seleção E que vai Você vai treinar Durante anos E por meses Para aquela missão Específica Que vai conseguir Infiltrar uma pessoa Naquele lugar Naquele momento Específico Para destruir Aquele componente E depois Vamos conseguir retirar E nem sempre Consegue desfiltrar Todo mundo Para voltar Para as linhas amigas Tendo cumprido A definição E aquela salinha Aquele componente Aquela chave Que foi desligada Pode ser suficiente Para impedir Por exemplo Que o Brasil Entre em guerra Com aquele país Pode dirimir O problema Pode impedir Que milhões e milhões De pessoas morram Que a economia Dos dois países Acabem Porque uma guerra É dispendiosa Porque a gente Conseguiu Identificar E no curso Dos Estados Unidos Esse que eu fiz Como capitão Lá em 2011 Fiquei sete meses lá Uma das técnicas Mais importantes Porque veja Eu fiz sete meses Eu fiquei em primeiro lugar Também lá no curso Mais um Tem uma técnica Que chama O targeting Eu sei que está Caminhando para o final Parece isso Não? Tem uma Você está fazendo Os sinais aí Fumando volta E intercalar A câmera Ah tá Tem uma técnica Que eu aprendi Lá nos Estados Unidos Chama targeting Que é o seguinte Você imagina Glauber A quantidade De armamentos De sensores Que as forças armadas Americanas tem Então eles tem Tropas de várias Eles tem a força aérea Americana Com centenas Talvez de tipos De aeronave Mas tem também A força aeronaval A marinha americana Tem uma força aérea Dentro dela Entre aspas Que também é enorme E é maior que a nossa força aérea Para ter uma noção Que é imensa Eles tem Os fuzileiros navais Eles tem Então eles tem Uma Playade Tem uma variedade De armamentos E de sensores Que eles precisam De uma técnica Específica Para determinar Naquele caso Particular Qual que é O melhor sensor Para detectar A presença Daquele inimigo Que ele quer destruir Depois ele precisa Saber qual é O armamento Que ele vai utilizar Porque ele não quer Ele quer Usar o armamento Que seja suficiente Para resolver o problema Sem causar danos colaterais Porque depois O cara que ele conquistou Agora vai ser o próximo amigo dele Para a próxima guerra Sim Então ele quer Destruir Ele quer resolver O problema Com o mínimo De danos colaterais Para que depois Facilite o processo De paz E de reaproximação Do inimigo Que hoje é inimigo Mas que amanhã Pode não ser Então Para selecionar O sensor correto A arma correta A munição correta Para selecionar Quem vai avaliar Então tem toda Uma técnica Chamada Targeting Que é para você Fazer isso E eu trouxe Essa técnica Para cá E eu Quando eu fiz Esse curso Nos Estados Unidos Os americanos Os caras queriam Que eu aprendesse O cara falou assim Cara, vocês têm essa técnica? Não, a gente faz isso De uma maneira Mas não tão metódico Quanto vocês Então o cara O meu instrutor Na primeira fase Falou Eu vou te colocar Na fase seguinte Do curso Com o cara do target Aqui na escola Eu tive a primeira fase Com o capitão A segunda era com o major Primeiro era um capitão De cavalaria A segunda era um major De fantaria Ele falou Eu vou te colocar Com o major tal Esse cara é o cara Do target Então Essa técnica Que nós trouxemos Para cá E eu Depois dei instrução No curso Forças Especiais Adaptando Claro A realidade brasileira Mas ela permite Exatamente Fazer essa seleção De qual armamento Ser utilizado Como munição Para ser empregado Contra qual parte Do inimigo Isso também Eles treinam Tanto para as tropas Especiais Quanto para as tropas Convencionais Deixa eu te perguntar Isso é uma ação Exclusiva de ações Comandos Não Eu aprendi no contexto Da tropa regular Porque eu fui fazer Um curso lá De tropa regular E esse curso Eram vários países Eram Esse curso É o que a gente faz Aqui Que é a Escola De aperfeiçoamento De oficiais Que você faz Aqui no Brasil Como capitão Eu fiz em 2006 Em 2011 O exército brasileiro Me mandou para fazer O mesmo curso Lá nos Estados Unidos Aperfeiçoamento deles Aperfeiçoamento deles As turmas lá São de 200 capitães Americanos E 20 capitães Estrangeiros São 220 Sendo que são 200 americanos E 20 estrangeiros E de nacionalidades Variadas E aí divide Em 10 turmas De 22 20 americanos E dois estrangeiros A primeira fase Que era de comando De companhia Comandar 140 homens Na guerra Essa primeira fase De uns 3 meses Eu fiquei na sala De um De um Cara da Arábia Saudita O capitão da Arábia Saudita E a segunda fase Eu fiquei na sala De um De um major Paquistanês E aí Quando eu Quando eu estava Na sala do major Paquistanês Na segunda fase Foi quando os Estados Unidos Matou O Bin Laden O Bin Laden E aí Eu lembro Eu estava lá Fazendo curso lá A noite Deu uma notícia Mas muito nebuloso ainda Sem grandes informações E no dia seguinte A educação física Era todo dia É Todo dia Seis horas da manhã Em ponto Começando E num parque da cidade Em parques diferentes Então eu saia de casa Por volta de 5 horas da manhã Porque eu tinha medo De não chegar De não encontrar o parque Eu não queria pagar mico De chegar atrasado Então geralmente Eu saia às 5 Chegava às 5h20 5h25 E ficava no carro Esperando até 6 horas Para dar o tempo E eu lembro Quando a gente chegou lá Como o Bin Laden Foi encontrado A poucos quilômetros Da academia Militar Do Paquistão Então deu a impressão Que o Paquistão Estava cobertando ele E o oficial do Paquistão Estava fazendo o curso comigo Então o nego ficou Ficou muito claro Sem a demonstração De O cara do Paquistão Ou o major em si Ele tinha Já algumas coisas De relacionamento Se tinha uma dificuldade De relacionamento Ele pessoalmente E depois disso Ficou ainda mais Com o desconforto ainda maior Ficou um negócio assim Por exemplo Tinha uma Eu não me importava Se Eu estava fazendo um curso Lá nos Estados Unidos Nesse caso Se todos os alunos Fossem obrigados Por exemplo Carregar saco de terra Para montar uma trincheira Desde que todos fossem Os americanos também Fizessem Eu não via problema De eu fazer Porque eu sou capitão Eu não vou carregar saco de terra Então eu estava carregando Eu carregava O O paquistanês falava assim Não, eu não vou carregar Porque eu sou major E no meu exército Majores não carregam saco de terra Mas ele não está no exército dele Então Mas aí Essa postura Já gerava um afastamento E depois Depois ainda teve esse negócio Cara Aí o negro já não falava com o cara E tal Então eu vivi Esse dia Eu estava lá Então a gente Eu fui o primeiro lugar Entre os estrangeiros E eles não divulgavam as notas Na comparação com os americanos Mas eu tinha certeza Pelo grau Pela minha nota E a gente também não fez Todas as disciplinas Com os americanos Eles separaram algumas Na área de inteligência Algumas coisas Eles não Eles não Dividiam com a gente Então Não tinha como comparar 100% Mas nas matérias Que foram comuns As minhas notas Foram superiores As deles também A do americano também Então eu tive um desempenho Muito bom Tu falou de 20 estrangeiros Então 20 países 20 países E esse intercâmbio Cara Como é que é Até pro próprio Tu vê É Na situação do Do camarada lá É um país inimigo Né Dos Estados Unidos Em tese Não era o país Que era inimigo Dos Estados Unidos Né Quem era O ex-bolá Não Ali Não tinha um país Né Ali É É o Al-Qaeda Al-Qaeda Esses eram os grupos Que a gente estava enfrentando Mas É Que eles estavam enfrentando E que eram os inimigos nossos Nos treinamentos Entendeu É Agora O Paquistão era uma nação Próxima deles Tanto que o cara estava lá Fazendo o curso Sim Só que Quando descobriu Que o cara estava lá Ou quando ficou Talvez eles soubessem já Estava caçando ele Em todo lugar do planeta E se encontraram lá Porque eles já sabiam Há algum tempo Mas A surpresa pro mundo Foi que ele estava A poucos quilômetros Da academia militar Paquistanesa E isso causou realmente Um problema muito grande Agora A experiência De fazer o curso Nas Estados Unidos Foi outra experiência É Excepcional pra mim Sabe Profissionalmente E de fato é necessário Né As vezes a gente fala assim Porra Mas por que que o cara Da Guiana francesa Forma No nosso Guerra na selva Pode ser um potencial Hoje é amigo Mas É inevitável Não tem como Fugir disso Né Mas de fato Você forma Um elemento Que pode ser O teu adversário No futuro Pode ser Mas primeiro que Nenhum curso Em nenhum país do mundo As pessoas Abrem tudo Pra todo mundo Então a gente Por exemplo Curso de Forças Especiais Do Exército A gente não permite Que ninguém faça De outro país E nem de outra força Então o curso De Forças Especiais Do Exército Só faz o pessoal Do Exército Curso de Comandos Não Curso de Comandos Vem gente de outras forças Vem gente de outros países Mas o curso de Forças Especiais Não É só Militares do Exército Brasileiro Então lá Esse curso É um curso Era engraçado Por que Quando Olha só Quando eu cheguei lá O americano É muito bairrista Né cara É muito Muito centrado Em si próprio E aí Algumas cenas Assim que Me deixaram chateado Né Porque pô O Exército Brasileiro Forma a gente De maneira a ser muito Responsável Com Até com a bandeira nossa Eu tô com a bandeira do Brasil Com a farda do Exército Brasileiro No exterior Eu não vou fazer nada de errado Eu vou fazer o melhor possível Porque eu tô representando o Brasil Em última análise Né Então Pô Eu Aí Primeira cena Então lá No curso Faltam Poucos Poucos dias De curso Aí tava pra definir Quem ia ser o padrinho O padrinho Nos cursos No exterior É aquele capitão Do Exército Aquele militar Do Exército Anfitrião Que vai cuidar Do estrangeiro Pra impedir Que ele Que ele se perca Que ele Às vezes tem dificuldade No idioma E tal Então alguém pra cuidar E reunião Pra definir Quem vai ser as funções Né Tá lá Os 20 americanos Eu e o Mohamed Da Arábia Saudita Aí o instrutor americano Começa assim Bom pessoal Vamos definir as funções Quem quer ser aqui O oficial de pessoal O oficial de inteligência Subcomandante E tal Aí tem essas duas funções aqui Os padrinhos Dos estrangeiros O padrinho do Mohamed E o padrinho do Vitoru Aí os padrinhos Aí o capitão americano Falando O instrutor Ó Ser padrinho É mó Visuleu Ser padrinho É muito ruim Porque Tem que ficar cuidando do cara Às vezes o estrangeiro Vai sair Vai beber E você vai ter que ir lá Salvar o cara na boate Que tá bêbado Não vai chegar a tempo Da instrução de educação física Que é todo dia Seis horas da manhã Pô Vai bater o carro Não vai saber Não vai ter estudado Pra prova Então ser padrinho É muito ruim Não sei o que Pô Eu já fiquei puto Porque o cara tava falando E eu tava lá Eu sabia que eu não ia fazer nada disso Já tava assim Já pô Por que que esse cara tá Aí ele Vamos lá Aí ele falou assim Bom Pra ser Pra ser padrinho Eles falavam Tem que Tem que ser alguém Que vai fazer o curso Forças especiais deles Ou que vai pra área de inteligência Ou que já seja Da área de inteligência Então Eles priorizavam Alguém que fosse F.E. Por quê? Porque o Forças especiais Ele é o cara talhado Pra ir pra outros países Pra infiltrar em outros países Tem que saber a cultura Do cara e tal E o foco deles Era no Oriente Médio Então todos os capitães Que iriam fazer o curso de fé Queriam ser padrinhos do Mohamed Pra entender a cabeça do cara E eles não tinham interesse Nenhum pelo Brasil O Brasil é uma nação amiga deles Então o cara falou Quem quer ser do Mohamed Aí uns 5 caras levantaram a mão Levantaram a mão Ele Ah você vai ser do Mohamed O cara falou Quem quer ser padrinho Do Vitor Hugo Porra ninguém queria Tinha alguns caras Que não sabiam nem Onde era o Brasil Então o negócio assim É mesmo? Nos Estados Unidos? Eu vou te contar Outra dessa Vou contar pra vocês Aí outro cara Do meu lado ali O cara do meu lado Levantou a mão Ia fazer o curso de fé Quando perguntou o Vitor Hugo Ele baixou rapidinho Porque Pô negro não tinha interesse Na América Latina O foco era o Oriente Médio Por causa do terrorismo E tal Aí o instrutor viu Que o cara que ia fazer O curso de fé Tava do meu lado E falou Você Nate Que era o Nate Han O nome de guerra dele é Han Ele era descendente de coreano Mas americano E oficial Capitão do exército Americana Aí o Nate Puta que pariu Tem que ser o padrinho desse cara Pessoa que eu fosse dar trabalho Como o instrutor Tinha falado Que ser padrinho Era dar trabalho E tal Aí tá Então já começou assim E eu Já puto com o instrutor Porque a forma como ele apresentou Não foi a forma correta Aí tá Bom Saímos de lá Fomos pra uma instrução Com os 200 capitães Americanos E os 20 Estrangeiros Aí Senta do lado De um capitão americano Ele olha pra mim Pro meu braço Tava escrito A bandeira do Brasil Escrito Brasil Aí o cara olha assim E fala assim Brasil Quando é que vocês vão ocupar Finalmente o palco mundial Quando é que vocês vão participar De alguma coisa mundial Porque até agora Nós participamos Da segunda guerra mundial Com quantos milhões de soldados Falei Não Nós mandamos 25 5 levas de 5 mil E tal Eles Quantos milhões de soldados Vocês perderam A gente só começa a contar Com milhões Ué Com milhões de soldados Nós não participamos de nada Ele é Então Eu já fiquei puto Falei Porra Esse babaca Me sacaneando aqui Mas tá bom Vamos lá Vamos ver Como vai ser o desempenho De cada um no curso E ele era um cara mais velho Eu não sabia se ele Era da guarda nacional Se ele tinha vindo de sargento Não sabia qual era dele Aí tá Gravei a cara do cara Porque eu fiquei puto com ele E tinha tido essas duas coisas A questão do padrinho Sim E essa desse cara Ele já tentou te dar Uma humilhada ali É Mas foi baixado Aí é o seguinte Eu tava sozinho lá Porque a minha esposa Já era juiz Tinha acabado de tomar Posso como juiz Ela tomou posse Em 8 de janeiro Mais ou menos 11 de janeiro Sei lá De 2011 E dia 23 Eu embarquei pros Estados Unidos E juiz não tem Licença pra acompanhar a cônjuge Então ela não pôde ir Eu falei Meu irmão Eu não tenho mais nada O que fazer Não sei estudar aqui Eu engoli Todos os manuais Meu amigo Estudei tudo Todos os manuais Eu sabia mais do que os trutores Estudei tudo 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 Eu sabia tudo Eu sabia todos os símbolos Eu sabia todas as munições Armamento Eu sabia Eu sabia tudo Os cálculos Cálculos e tal Aí Fomos pra primeira prova O instrutor O instrutor tinha falado É o seguinte Você tinha que apresentar A prova A prova era oral Você tinha que apresentar O seu planejamento Em 45 minutos E nos 45 minutos Você tinha que apresentar O seu ponto decisivo O seu ponto decisivo Que era O que do dispositivo inimigo Que você tinha que conquistar Ou destruir Ou eliminar Que te garantiria a vitória Não quer dizer que você tivesse Já atingido a vitória Mas a partir dali A chance do inimigo reverter Era mínimo Então você tinha que identificar Esse ponto E você tinha que contar A historinha toda Da guerra No seu nível Até chegar ao ponto decisivo Então você tinha que falar E agora Aos 45 exatamente E aqui eu atinjo O ponto decisivo Destruindo esse celular Por exemplo Então Aí mesmo Eu treinei 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 Aí chamei Pô Chamei os caras Os caras não tinham Esse hábito De treinar De ensaiar E aqui a gente Nunca faz nada Sem ensaiar Então eu chamei os caras Para ensaiar lá em casa E a gente podia Assistir os briefings Dos outros Então E você era obrigado A assistir no mínimo Dois briefings Antes de você briefar Lógico que o primeiro Não ia assistir ninguém Porque ele era o primeiro O segundo Só ia poder assistir o primeiro Já o terceiro Teria que assistir os dois primeiros E os demais Você poderia escolher Qualquer dois Para assistir E era a semana inteira de briefing Tu assistiu de todo mundo Então meu amigo Eu assisti de todos Eu cheguei lá Primeiro O meu brief era Quarta-feira Eu cheguei lá Segunda-feira Um dia Estrutou Tudo bem Tudo bem O cara Interessado O dia inteiro Oito caras E você podia anotar E podia melhorar Seu planejamento Eu falei Meu irmão Eu anotei tudo Assisti todos Os oito caras da segunda Os outros caras da terça Os dois Antes da minha apresentação Na quarta E fui apresentar Aí Dos vinte e dois Só dois Conseguiram tirar a sate Eu e um americano Os outros tiraram Tudo abaixo Satisfatório Tá bom Na próxima Eu vou tirar Outstanding Aí Fui 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 Quando chegou na prova Que era a tal Da Battleforge Que era a última Dessa fase Você tinha oito horas Para planejar lá E depois apresentar Em algum momento Da semana seguinte E vários capitães americanos E vários capitães americanos Eram desligados E era o maior medo Teve um fuzileiro naval americano Que foi desligado E você não era mais avaliado Pelo seu instrutor Era um instrutor aleatório Que não te conhecia Justamente para saber Porque às vezes você já desenvolveu Uma relação de confiança Como eu acabei desenvolvendo Com o meu Porque o cara começou a ver Que eu estava preparado Que eu estava me dedicando Então o cara começou A ficar também A torcer por mim E o instrutor meu Que era de cavalaria Chegou para mim E falou assim Vitoru Só teve um estrangeiro Na história Do curso aqui Que é o Saiba Que tirou o Outstand Que é o 9 Ninguém nunca tirou o Superior Cara Esforça para você tirar O Outstand aí Que é o 9 e tal Eu falei Vou esforçar Deixa comigo Mostra bem Que a meta Mas amigo Eu vou Eu vou para a morte aqui E eu vou provar Que o Brasil Está no palco Desse babaca Que falou que não está Falei Tá bom Aí Lá estudei Cara estudei Virei noite e tal E li para a caceta Tudo Chegou no dia da prova O capitão que estava lá Era o capitão FE americano Era o major FE americano Não era o meu capitão Que era o meu instrutor Era o cara aleatório Quando a gente entrou lá Era na biblioteca E eu estava lá Com meus cálculos Os mapas e tal O major americano Estava sem saco lá Tipo assim Porra Vem esse estrangeiro aí Não vai falar nada com nada Deve nem saber falar inglês direito Vai falar um monte de coisa Que eu não vou nem conseguir entender nada E não vai Sei lá Vou ter que dar um site pra ele Só pra não ficar feio Só meu irmão Que eu estava preparado Pra caceta E aí quando chegou lá Eu comecei a falar E o americano já começou Peraí cara E nos Exatamente 45 minutos E aí a gente vai te ver O ponto decisivo Destruindo não sei o que Não sei o que Aí o relógio dele Pip, 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 pip Exatamente Eu tinha treinado muitas vezes Aí ele parou Olhou pro lado assim Olhou pro outro Falou assim Vitor Hugo Você vai me criar um Um problemaço aqui cara Falei caralho Ou eu estou muito barrado Ele não queria ser o instrutor Que tinha dado Ele não queria cara Ele falou assim Você vai me criar um problemaço aqui Eu falei por que major Porque eu vou ter que dar O superior pra você O 10 Cara está muito bom O seu trabalho Parabéns Deu o 10 Falou Eu vou dar o 10 E eu vou justificar E vou defender o seu 10 Parabéns Aí saí de lá E fui pra minha sala Pra guardar o meu material E o meu instrutor Estava recebendo o briefing De alguém de outra De outra sala E ele estava louco Pra saber a minha nota E o cara falando E aí E eu não sabia Se eu falava E aí Vitor Quanto foi Eu falei não Deu o superior O cara O cara show Porra Maravilhoso Foi muito bom Essa era a fase de companhia Eu passei pra fase de batalhão Eu tinha esquecido daquele cara Porra Que tinha falado pra mim Exatamente Do palco e tal Aí chegamos na fase seguinte Era de batalhão Esse meu instrutor primeiro Falou que ia me colocar Num destacamento Num seminário Que o cara fosse especialista No target E aí ele me colocou O major que tinha o mesmo penteado Que eu Um careca Mas era o cara Que sabia tudo de target Aí eu entrei lá Aí O cara chegou E O major Já tava recomendado Sobre Sobre mim E tal E aí o cara Me deu realmente Muita atenção E aí ele dividiu O seminário Em dois estados maiores De onze E aí já eram Antes era companhia Agora era batalhão Já era 700 caras no combate E a gente era Do estado maior De 700 caras Né De um Era assessores Do comandante de batalhão Ou de uma unidade de cavalaria E tal Que era infantaria e cavalaria juntos 700 caras no combate E aí o primeiro planejamento Nós éramos dois Dois estados maiores O cara que falou comigo Lá do Brasil No palco Tava no estado maior Na mesma sala Mas no estado maior contrário E o cara pegou A mesma função que eu Era oficial de comunicações E oficial De Logística Ele pegou lá E eu peguei aqui Amigo Eu de novo Virei o cão nuclear Virava a noite estudando Peguei todos os manuais Fiz um monte de planilha De Excel Eu fui no detalhe Do detalhe Meu irmão Eu fui lá Falei assim Essa unidade aqui Ela tem quantos carros de combate Qual é o carro de combate Quantos litros cabem Qual a autonomia dele Quantos litros de combustível cabem Eu calculei Um por um Não tinha no manual Eu fiz um por um Quantos carros Então se tem Se cabe tanto Dá pra andar tantos quilômetros Como isso aqui tem tantos quilômetros Tem que reabastecer Em tantos Eu fiz de tudo Mas não fiz só de combustível não Fiz de combustível De munição De óleo De não sei o que Fiz de tudo Todas Ah Pra planejar a parte de comunicações Tinha um software específico deles Que conseguia mapear o terreno E verificar como Algumas rádios A transmissão é direta Antena pra antena Se tivesse uma elevação Esse programa Ele conseguia ver o terreno E você conseguia ver as zonas cegas Se é antena Antena Se tem um morro no meio E as antenas estão aqui Eles não se falam E a unidade fica Sem comunicação Então a gente conseguia ver Tinha um programa Que eles tinham E eles não disponibilizavam Pros estrangeiros Que transformava a carta Que era num plano só Em 3D E você colocava o dedo aqui E o dedo aqui Colocava um pin aqui E outro aqui E ele mostrava Se aqui tinha comunicação reta ou não Só que pra todo o terreno Então ele falava assim A antena A amiga Tá aqui Tá nesse ponto Quais são os pontos cegos Onde você não pode instalar Antena aqui Porque se você instalar Você não perde comunicação Ao contrário Onde você pode instalar Então você fazia a manobra A sua E a do inimigo Descobrindo onde você poderia Colocar antenas E onde o inimigo também Poderia ou não colocar Só que eles não disponibilizavam Esse programa pra gente Que era estrangeiro Como é que ele queria que eu planejasse Então eu fui na internet Comecei a procurar Programa que fazia E eu Encontrei um por 400 dólares Falei meu amigo Não importa Eu vou comprar a licença Dessa porra E eu vou bancar Aí eu pum Comprei a licença do software E eu fiz o planejamento Só que eu fiz De todas as unidades De todas as antenas Amiga e inimiga Eu fiz tudo E fiquei na minha Coloquei no powerpoint E fui pro briefing Aí o oficial de operações falou O outro falou Aí tava meio que morno Aí primeiro foi O outro estado maior Apresentando Quando chegou na hora Do oficial de comunicações De logística Falar O cara O cara que tinha me zoado Lá no palco Ele não tinha planejado Nada direito Cara Tava perdido Aí não sabia E eu vendo Eu falei Pô cara Esse maluco tá meio perdido Aí o cara não sabia Foi muito raso O planejamento E o instrutor Deu um expor nele Ele falou Cara Você me envergonha Na frente aqui De todo mundo Como é que você não Apresenta nada Você não planejou nada Mas tá bom Vamos ver o que vai sair Aí quando ele olhou pro lado Viu que o estrangeiro Que o estrangeiro Tava Eu tinha sido bem recomendado Mas ele não esperava Quanto que a gente ia Meu amigo Mas eu tinha dado gás Quando eu soube Principalmente que era o cara De lá Eu queria mostrar pra ele O contrato Sim Cara Quando chegou em mim Que eu comecei a mostrar Todas aquelas planilhas De Excel Calculando Carro de combate A carro de combate Por tipo de carro Ah se é o carro De comunicações De tal subunidade De tal companhia Tem menos combustível Porque o tanque Tem não sei o que Não sei o que O cara começou Vai chegar nessa linha de controle Vai ter que parar Pra já abastecer Porque são tantos quilômetros O inimigo já tem Não sei o que Quando veio da parte De comunicações O cara não esperava nada O cara não apresentou nada O cara não apresentou nada Meu irmão Eu comecei a apresentar Eles não disponibilizaram o software Não disponibilizaram o software E quando eu comecei a mostrar As lâminas com o software O cara começou a perguntar Vem cá Como é que ele teve acesso Será que ele Entrou Hackeou Eu tava com tudo pronto Quando chegou lá O cara perguntou Vem cá Como é que você teve acesso A isso aqui Eu falei Não Eu comprei a licença do software É um software É aberto Ele não é livre Ele é pago E eu comprei a licença O cara ficou assim Aí o instrutor chegou e falou assim Ó Excepcional essa apresentação Tanto na logística Quanto nas comunicações Porra Nunca tinha visto um cara Nesse nível de detalhe E aí olhou pro cara E falou Você tá vendo não sei quem A vergonha Que você tá me fazendo Passar aqui Um capitão estrangeiro Vendo aqui E ensinando pra você Como é que tinha que ser feito Era isso que eu esperava De você rapaz Esse comprometimento Com os Estados Unidos O mesmo comprometimento Que o Vitor Hugo Tem com o Brasil E tal Não sei o que Cara acabou com ele Aí quando terminou Eu fui lá falar com ele E aí Você acha agora Que o Brasil tá no palco Das operações O que você acha Aí ele Eu nunca mais quero pegar A mesma função que você Eu falei Meu irmão Respeita os países dos outros Você não sabe Com quem você tá lidando Eu nunca vou falar mal Dos Estados Unidos Eu sou seu convidado Aqui Como é que você fala mal Do meu país Cara Eu queria te pedir desculpa Então assim Foi uma experiência Muito marcante pra mim E depois Quando terminou o curso Eu recebi A medalha A Ordem de São Morris Que é a medalha Que o estrangeiro recebe Quando tem um bom desempenho O melhor desempenho No curso E esse curso Me marcou muito Em muitos aspectos Um curso muito realista Muito detalhista De provas orais E mostrou a capacidade Do soldado brasileiro Do nosso força especial O cara tirou toda uma onda Por conta da história do exército Que ele mesmo não banca Ficou feio demais E embora o nosso país Tenha um histórico De não conflito Do porte dos Estados Unidos Mas Ali estava em jogo A capacidade De precisar Do militar brasileiro De desempenhar De uma forma Satisfatória Na verdade Boa Muito boa Então se tivesse Você comandando De um lado E ele do outro O resultado já Poderia ser bem diferente Do esperado por ele Por ele né E foi engraçado também Quando terminou O curso Aí o nego sabia Que eu estava Em primeiro lugar E veio um cara Conversar comigo Pô cara O cara é meio preocupado até Vem cá Qual que é a sua classificação Lá na sua turma Como é que você é Você deve ser Um dos melhores Na sua turma Eu falei Meu irmão Eu sou o mais Eu sou um dos piores Da minha turma Lá no Brasil Eu sou assim A galera é muito Muito melhor do que eu Cara Porra O cara que é Rui de turma Tá assim Imagina quando vier o 0-1 E tal Porque era uma forma Também de dissuadir De falar Pô meu irmão Não se mete com o Brasil não Que lá os caras são fodas Os caras são fodas Meu irmão Sensacional Parceiro Última pergunta Eu sei que a hora já avançou Dentro do que A gente tinha embrifado antes Mano volta Separa as perguntas aí também Tá Meu irmão Falamos dessa formação E entramos lá Na questão lá Da tua experiência Nos Estados Unidos Magnífica Magnífica Atingimos um pico de audiência Rapaziada Vibrou aqui Legal E aí a gente falava Dessa formação Do praça No curso de comandos E a dificuldade De você formar Forças especiais Porque antes tem a trava Do comandos É isso E aí tu falou De 59 Somente 7 Se formaram Sendo um da FAB E 6 oficiais Onde está aí Um ajuste Que pode ser feito Para melhorar esse número Ou não queremos Ou não é interessante Por conta da qualidade A missão é para poucos Realmente Os poucos são suficientes Ó Globo Deixa eu te falar Tem 20 anos Que eu fiz o curso de comandos Sim Então assim 20 nem parece Mas são 20 anos Fiz o curso de comandos Em 2002 Muito já se melhorou Muito já foi aperfeiçoado Lá pra cá E isso também O meu curso de comandos Não é uma referência Assim Tem muitos sargentos Do exército Excepcionais Que se formaram Ao longo do tempo Muito melhores do que eu Muito melhores do que muitos Que se formaram Então assim Foi um ponto fora da curva Não ter se formado nenhum Naquele ano Mas normalmente Se formam poucos Tanto oficiais Quanto sargentos Na minha época E ao longo do tempo O que aconteceu aqui O cadete Na AMAN Ele tinha contato Com forças especiais Por causa da CESP Da AMAN Tem uma sessão De instrução especializada Na AMAN Que A cada ano No primeiro No segundo Terceiro e quarto ano A gente passava uma semana Com os forças especiais E isso Dava um contato Já você sabia Mais ou menos O que te esperavam Em uma proporção Muito pequena Mas você sabia O que esperar Caso viesse a ser Voluntário Para o curso de comandos E você tinha contato Isso te motivava Você queria ser igual A aqueles instrutores Eu lembro de todos Os meus instrutores Da CESP Eu lembro deles Com os gorros pretos Eu lembro deles Falando do orgulho Então isso motivava a gente Os sargentos não tinham Na minha época Isso Não tinham a CESP Hoje já tem uma CESP Na ESA Já tem um grupo De militares Oficiais e sargentos Estimulando Então hoje Eu tenho a impressão Que se formam muito mais E é bom que isso aconteça Então Agora Isso eu estou falando Na diferença entre Oficiais e sargentos Agora no geral Sempre Vai ser um número reduzido Nunca vai ser mais do que Sei lá Trinta por cento Sim A média de aprovação Justamente por aquilo Tudo que a gente conversou É a missão Que é difícil Não é só o curso E depois o curso termina E você pensa Ah o curso terminou Agora Irmão Aí aquilo que você treinou No curso Você vai fazer na real Com risco de vida Você vai fazer Você vai continuar Carregando muito peso Você vai continuar E aí você não é mais aluno Agora você é o tenente Vitor Hugo Comando de Forças Especiais Fazendo missão Em prol do Brasil Você não vai poder olhar Para o lado E pedir para ir embora Você já é Não tem pedir para ir embora Você tem que fazer E cumprir Então Eu acho que a dificuldade Ela é inerente Mas já houve muito avanço Com a ida para Goi A criação do Centro de Instrução De Operações Especiais Do CIOPESP Que agora funciona Lá no Forte Embuí Lá em Niterói Sim E aí depois O número de instrutores A criação do Comando De Operações Especiais Que antes era Brigada De Operações Especiais Lá em Goiânia Então tem todo Um amadurecimento Institucional também E a criação Da CIESP Na ESA Então assim Eu acho que hoje A gente está Num patamar Muito mais Tanto que O curso de Forças Especiais Agora Do Exército Estava conversando Com os amigos meus Acho que Desse ano Está com Mais de 30 alunos É Eu escutei falar Que o Comandos Esse ano Foram 20 tantos 27 Alguém falou No chat aí também 27 formados Mas deve ter entrado Um 100 Sim Entendeu Então assim É um número maior E é bom E eu já tinha Escutado Falar de outros Convidados Por outros Convidados aqui Desse trabalho Que tem na man E aí você Tocou no ponto Que também Está tendo na ESA Agora Então essa É a diferença Já plantar A semente No cara ali Na formação De sargento E aí E hoje em dia O sargento Que se forma O oficial também Mas o sargento Em particular Que se forma Comandos Forças Especiais Ele vai pegar 5, 6 missões No exterior Na minha época Negueia Para o Congo Para o Haiti Para a costa do Marfim Fazer curso Nos Estados Unidos Na Europa Hoje em dia O militar Que entra Para as forças especiais Em especial Os sargentos Mas também Os oficiais Vão ter muitas oportunidades Bacanas na vida Na vida militar De realização De cursos De missões Eu posso dizer Que o cara Eu fui muito feliz E realizado profissionalmente Nas forças especiais E tenho certeza absoluta Que o cadete Hoje Aluno da ESA Que está vislumbrando Pensando em ser Vai ser certamente Muito feliz também É Eu 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 percebo Que Aos poucos Propagaram Muita merda Na internet Como se Não tivesse Missões Missões reais Como se A Força Armada Não tivesse Talvez pelo perfil baixo E aí Quando você fala isso É muito bom Até para inspirar A molecada Que está em casa Saber que A nossa tropa Está espalhada Cumprindo missões E que não necessariamente Essas missões Tem publicidade E principalmente Nas forças especiais Muitas missões Que são cumpridas Que Não tem interesse E não é bom Mesmo Que se Propague Até pela segurança Dos operadores Das famílias E pela segurança Do país Da instituição Então Mas pode ter certeza Quem fizer o curso Comandos Forças especiais É Vai ter Acesso a muitas Missões reais Vai É Poder viver Muito A vida de soldado Que era o que eu queria Ser soldado Mesmo do Brasil Né É Não ficar E vai ter Mais oportunidades Do que a média Das forças armadas Do exército Então é lógico Que tem muitas unidades Do exército Que vão ter também Missões reais E tal Mas em média Quem vai para as operações Especiais Tem muito mais Emprego real Do que quem vai Para uma unidade Convencional É Só que Diferente As vezes a pessoa fala assim Pô mas o Vitor Hugo Né cara O cara tão tranquilo De jeito de falar dele E tal É que esse estereótipo Do Do Capitão Nascimento E tal Né É um estereótipo Que foi criado Na vida ali Normalmente Os caras de operações Especiais São caras mais discretos Porque Porra cara Eu estou falando aqui De maneira muito aberta Aquilo que Até onde eu posso ir E principalmente Porque eu já estou Fora da força Né Você Não vai ter Aqui alguém Que esteja na ativa Para falar sobre as missões Correntes Não faz sentido Fazer isso Né É Mas é importante também Que as pessoas Saibam que existe E principalmente Os parlamentares Por exemplo Eu Quando cheguei na Câmara De Deputados Como consultor legislativo Em 2015 Eu fiz uma busca lá Tem um sistema Da Câmara Que permite você Buscar em todos os discursos E projetos de lei Apresentados Proposições legislativas Em geral Apresentadas Desde 1823 Da primeira Constituinte Então você fala assim Eu quero saber Quem falou sobre Operações Sobre forças especiais Eu coloquei lá Forças especiais Sabe quantos Registros Foram alcançados Zero 2015 Ninguém nunca tinha falado Em forças especiais Cara Não é possível Que todo o esforço Que todos nós Estamos fazendo E que o Brasil Está fazendo Desde 1957 Quando foi feito O primeiro curso De operações especiais Não é possível Que ninguém tenha falado Sobre isso Aí eu pensei assim Bom Pode ser que não tenha falado Porque É forças especiais É um termo muito específico Vou colocar Operações especiais Que é mais amplo Abarca mais forças Pega as polícias Pega as polícias E pega né São os comandos As forças especiais É mais amplo Operações especiais Apareceram dois Discurso Aí eu fui ver Operações especiais De crédito Que é empréstimo Eu falei Porra cara Um milhão Eu falei Não é possível Aí eu falei Não peraí Aí como consultor Eu fiz algumas Alguns projetos de lei E apresentei Para deputados Para eles apresentarem Sem ter sido pedido Para o Bolsonaro Apresentei um projeto de lei Na área do contra o terrorismo Para outros deputados Na área também Da criação Do comando conjunto De operações especiais E outras E quando eu Me tornei deputado Eu falei Meu irmão Eu vou Primeiro Criar uma frente parlamentar Para as operações especiais Uma subcomissão Da comissão de relações exteriores Voltada para as operações especiais Contra todos os votos da esquerda E consegui criar Levei o presidente da república Para comemorar Dentro do plenário da câmara Dos deputados O aniversário Do comando de operações especiais Do exército Foi uma das primeiras vezes Que o Bolsonaro Foi à câmara Para o plenário da câmara E foi a primeira vez Que um presidente da república Participou Da comemoração Do aniversário Das operações especiais Dentro do plenário Da câmara dos deputados E depois Apresentei uma série De projetos de lei E levei o presidente Para a Goiânia Para o comando De operações especiais Em diversas formaturas Atiramos Junto com os F.E. Então Então Hoje Ninguém mais Pode dizer Que as forças especiais Não As operações especiais E as forças especiais São desconhecidas Do parlamento Pelo contrário Nós Ao longo desse mandato Fizemos questão De aproximar Isso reflete Em orçamento Em dinheiro É isso Em armamento Você reflete Em amparo jurídico Para as operações Como que nós vamos Evoluir Na nossa estrutura E na nossa capacidade De fazer A coisa acontecer Se não está no parlamento Ou não está na presidência Aí você vê Quando teve aquela operação Eagle Claw Lá Em 1980 Foi um Chafude total Foi um Erros Gigantes Das operações Especiais americanas Lá para O resgate Da embaixada Norte americana No Irã Deu um problemácio Black rock caíram Aviões caíram No deserto Foi o maior erro Do mundo As operações Especiais americanas Quase acabaram Sabe o que aconteceu? Um cara Que trabalhava No congresso americano Que era da reserva FE Da reserva americana Convenceu um parlamentar Que era da reserva Mas não era FE A brigar Pelas operações Especiais Americanas E conseguiram resgatar O moral Não só a moral Da tropa O moral da tropa Mas a Resgatar A tropa em si Porque ela ia acabar E você vê Hoje em dia A maioria das operações Americanas São precedidas Ou as vezes É resolvido o problema Com o envio das operações Especiais dele Mas tiveram um fio No início da década de 80 Do século passado De terminar Quem salvou Foi o parlamento A partir da ação De um cara Então hoje Eu vejo o seguinte Nós E agora nessa Próxima legislatura Eu vi muitos Eu já conheci Pelo menos os dois Três coronéis De operações especiais Da polícia Que foram eleitos E que vão certamente Levar pra frente Essa frente Vão levar pra frente O espírito Das operações especiais E tal Então eu acho Que agora A gente está Num novo nível Se Deus quiser O presidente Vai ser reeleito E ele tem Prestigiado As operações especiais E isso vai continuar Por mais quatro anos Muito bom Irmão O orçamento Passa ali Pelo congresso Então Muito se fala Na capacidade Da nossa tropa Capacidade de defesa Os nossos Tanto Tanto pra força aérea A marinha Exército E sem o orçamento Lá no congresso Não faz muita coisa Tem aquela Aquela questão Dos dois por cento Do PIB Como é que está isso Do orçamento É Cara A gente tem que pensar Com muito cuidado Toda vez que a gente Indexa alguma coisa Que a gente coloca Algo na constituição Porque as prioridades Podem variar Ao longo do tempo E isso pode ser Uma sinuca de bico Pra gente Você viu o que a gente falou As despesas obrigatórias Mais as dívidas De 4.8 trilhões Deixam só 100 bilhões Pro presidente E nós já temos Essa cultura aqui De indexar as coisas Então Assim Eu tenho Absoluta certeza Da prioridade Que os orçamentos Da defesa Tem que ter Principalmente Para os projetos Estratégicos Nosso Como O Gripen O KC390 O Guarani O Astros O Submarino Nuclear Então Tantos outros projetos Acho que Tem que ter prioridade total Mas eu sou contra A indexação Na constituição Porque Eu coloco o percentual Do PIB E não é o percentual Do orçamento Então Às vezes o percentual Do PIB O PIB brasileiro É imenso Então Não sei É algo que tem que ser discutido Eu sou a favor E sempre vou votar A favor de temas Que garantam o orçamento Para as Forças Armadas Mas eu não sei Se um índice Se um percentual fixo É bom Porque o nosso orçamento Já é muito ingressado Mas com a preocupação Que a gente vai Estar Resguardado De proteger Esses avanços Que é necessário O Submarino Já tem Quantos anos Que está para acontecer Mas está dentro Está dentro do cronograma Ele vai acontecer Em breve É um submarino Com propulsão nuclear Não vai ter O Giva nuclear Não vai Lançar Armamento Munição nuclear Mas vai ter A propulsão nuclear Então ele pode Esse submarino É praticamente invisível Ninguém tem O grande poder Dissoasório Do submarino nuclear É o fato De você nunca saber Onde ele está Ele pode ficar Seis meses Submerso A limitação Do submarino nuclear É humana É o homem Que não aguenta Ficar embaixo Da água O submarino Ficaria Quase que Indefinidamente Esse é um projeto Que vai elevar O poder de combate Nosso Do Brasil Muito Então garantir Orçamento Para o novo Caça Para o novo Cargueiro Para o submarino nuclear Para o projeto Guarani Para o CISFROM E para todos os outros Para o CISGAAS Que é o sistema De gerenciamento Da Amazônia Azul Da Marinha do Brasil Tudo isso é importantíssimo Tem que ser garantido Mas eu acho Que nós temos que fazer Uma discussão madura No parlamento E profunda Sobre as prioridades E essa tem que ser Uma prioridade Mas sem indexações Porque quando você indexa Você ingesta De uma maneira Que você não consegue Às vezes em um ano A educação vai ser mais prioritária Saúde Tem a pandemia E aí Como é que vai ser Então temos que pensar Com muito cuidado Mas já está tendo Esse orçamento então Já Já está tendo Já tem E todas as vezes que Bom Eu a partir de fevereiro Vou estar por um tempo Fora do parlamento Quem sabe Algum dia eu volte Mas todas as vezes Que eu tive a oportunidade De votar a favor De orçamento Para as forças Mas inclusive Vim de emendas Parlamentares Eu mandei Muitas emendas Para o comando De operações especiais Em Goiânia Mandei emendas Para o comando Para o batalhão De operações especiais Da Marinha do Brasil Que é no Rio Mandei emenda Para o Falando de algumas emendas Que eu mandei Para as forças armadas Mandei emenda Para o programa Antártico Mandei emenda Para a capitania dos portos Que agora Goiás tem uma Por causa dos rios nossos Mandei emenda Para a base aérea De Anápolis Então eu prestigiei Bastante as forças armadas Também Muito bom Para o Mano Volta Vamos lá parceiro Mano Volta Tu estava dormindo A rapaziada Sentiu tua falta não Pelo contrário Tu quer um energético Presente meu irmão Presente meu A galera me elogiou Hoje Por que Falaram que eu estou ligado Não estava atorando Porque tinha um pessoal ali Falando ali Política e tal Eu estava só Silenciando Tu estava ligado Com o Mano No chat Eu ouvi alguém falando aqui Que o Mano Calado é um poeta Alguém falou assim O Mano O Mano Ele fica ali Fingindo que está aqui Já é um clássico Aqui no canal Mas é isso aí Irmão Está ativo no chat Então é só positivo Para o senhor Vamos lá Irmão Pergunta Para o Vitor Hugo Vou ler Misturado aqui Para a gente Para agilizar Para ser mais rápido O Marcelo Getorres Mandou aqui Vitor Hugo Marcelão Ex-chefe sênior Da GE Gespa Marcelão É um imenso orgulho Vê-lo formado Com brilhantismo Pessoal E profissional E também na política Parabéns E que venha nos visitar Em Niterói Valeu Marcelão Um abraço Obrigado Foi meu chefe escoteiro Lá na época Eu fui escoteiro Eu não falei isso E lá em Niterói Lá no Saco São Francisco Muito bom Abração Marcelo E aí ficou orgulho agora De ver o camarada O escoteiro também Foi uma coisa bacana Da minha infância Tive grandes chefes O Tadeu também O Tadeu foi Era meu chefe Na tropa escoteiro E depois se tornou Chefe do escoteiro No Brasil Cara E ele Muito bom Muito bom E essa tradição Vai se perdendo Ao longo do tempo Difícil Tu Não sei Talvez Não esteja na minha bolha Mas A molecada Parece que As próximas gerações Não estão mais Com a mesma base Os mesmos Eu acho que o movimento O escoteiro Tem sido Continua É Bem sucedido Eu estou O João Vitor Que é meu filho Agora se ele entrar Ele vai ser lobinho Eu estou louco Para colocar ele Estava a questão da pandemia Os grupos não estavam funcionando A partir do ano que vem Eu consigo colocá-lo Foi uma grande escola Para mim Escoteiro Grande mesmo Foi muito bacana Foi uma das melhores coisas Que a gente fez Foi uma decisão De criança Meu grupo de criança Lá de Niterói Lá de Travessa Capitão Zeferino A gente descobriu Uma pessoa Amigo de outro prédio Que tinha entrado E já Vamos entrar também E aí entramos E ficamos lá Como escoteiro E depois sênior Aí depois eu fui Para Para a mãe E aí perdi Mas eu fui É Fui ligioro Escoteiro ligioro Que é o máximo Ápice Que o escoteiro Que é de Mais ou menos de 11 a 14 11 a 15 O ligioro é o ápice De todas as especialidades E etapas E eu Tenho o maior orgulho É a maior distinção Para você Para ter uma ideia Para você Eu hoje Por exemplo Eu tinha A minha farda de escoteiro Eu tinha ficado com a minha mãe Com o meu pai E eu tinha perdido O distintivo da Ligioro Aí eu Mandei um e-mail lá Para a época Alguns anos atrás Para ter Eu queria comprar a Ligioro Porque eu fui a Ligioro Cobraram o meu diploma E tal Para todo mundo Porque não vende Para qualquer um O distintivo da Ligioro Não É um distintivo bem E até pouco tempo atrás Eu ando com o distintivo da Ligioro Na minha Na minha bolsa Não na minha carteira Mas na minha bolsa Na minha pasta Que eu ando Que eu levo para o trabalho Eu ando com Um negocinho desse fixo Tipo esse que eu tenho Na carteira de motorista Eu tenho uma Da minha Da Ligioro Que eu de vez em quando Eu sei que eu falo Ah cara Vou dar uma olhada Aqui na minha promessa escoteira De prometer De falar a verdade De ser amigo De todos E irmão Dos demais escoteiros E de Então assim São muitas promessas De cuidar do meio ambiente E tal É um negócio muito bacana Do escotismo Muito legal Legal cara Tá vendo aí O cara já vai destaque Desde lá de De pirraja Foram líderes Como o Marcelão E como o Tadeu E outros escoteiros Mais velhos Um pouquinho que eu Maurício Que foi meu monitor E tantos outros E amigos Que inspiraram a gente Desde criança A seguir O escotismo é muito legal Conselho a todos os pais Assim Se quiserem Fazer com que o filho Tenha acesso Ao ar livre Brincadeiras Que hoje Meio que se perde A criança tá muito no zap Muito no No ipad No playstation E tudo mais E né Nos telefones No smartphone E essa vida ao ar livre Pesca Acampamento Pugueira E tal São primeiros socorros Ofidismo Não sei o que São Coisas que o garoto Que as garotas E a menina Vão ter acesso E que vão Certamente mudar a vida Assim Muito bacana Muito bom Fala aí mano Volta Teve um camarada Que mandou um superchat Aqui cara Só pra pedir pra galera Parar de brigar com política Ele mandou aqui Rapaziada Parem de brigar com política Respeitem o ambiente Aqui não é lugar pra isso Estraga a experiência Contaminando o chat Qual o nome do cara Irmão Aslan Aslan Bebeza Irmão Um abraço E é isso aí Rapaziada O chat é pra vocês Mas O parceiro Teve um camarada Que mandou dois superchat Cara Ele mandou aqui O nome dele é ACMF Ele mandou aqui Quero saber O que move Movia o Major Em seus cursos Sempre se destacando O que você pensava Pra nunca baixar o padrão Como é que é A sigla dele ACMF 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 Cara Era um misto De fatores Eu acho que Um deles A vontade que eu tinha De dar orgulho Pros meus pais Acho que esse talvez Fosse o principal Fator Eu tinha essa ideia Toda vez que eu vi Um sorriso No meu pai Ou na minha mãe De felicidade Por eu ter um bom desempenho Isso me Era o que Eu mais gostava Quando eu fui Em primeiro lugar Meu pai Ficou feliz Pra caramba Minha mãe também Depois os próprios amigos Você é Alimentado por esse Sentimento de ver O amigo vibrando Com você Os amigos do prédio Os escoteiros Como você vê O Marcelão Fez questão de entrar aí Pra interagir Então esse sentimento Aliado Claro A questão do patriotismo A vontade de Orgulhar o meu país Quando eu fui Pros Estados Unidos Ou quando eu fui Para as missões No exterior Na África As duas vezes Quando eu fui Na viagem de ouro Então assim A vontade de elevar O nome do Brasil E também A sobrevivência própria Depois que você Entra num curso Desse meu amigo Você tem que sobreviver Pra poder Seguir em frente Você se colocou Numa situação De dificuldade E o seu desempenho Vai te permitir Comer Vai te permitir Dormir Vai te permitir Ter uma vida Mais tranquila Durante aquele Se é que é possível Ter durante aquele Período Que você está no curso Então a vida militar Também ele te incentiva A ter bons desempenhos Então são Vamos dizer São estímulos positivos A cada minuto Cada estímulo desse Nada que você vê Na farda de um militar É à toa Tudo tem um símbolo Tudo tem uma conquista Tudo tem uma escolha Todos os símbolos Que você vê Em qualquer farda A própria farda em si É símbolo de uma conquista E cada insígnia Daquela é também Então isso vai te motivando Você usar um símbolo Um brevê de comandos No exército As pessoas identificarem Que você é Forças especiais É como se fosse Uma carteira de identidade Que você mostra E a pessoa sabe Cara, esse cara Ele é Ele foi testado E a força E o Brasil Confiam nele Para as principais missões Para as missões Mais difíceis O exército Vai te mandar Para o que for Mais difícil Para fazer Então Querer fazer parte De uma tropa como essa Era o que me motivava A seguir em frente Muito bom, cara E Motivação Mas com um propósito Muito firme, né Porque a motivação Às vezes Todo mundo também Basta que ela Um pouco da moral Acontecia contigo também Mas o propósito Sustentou É lógico Assim Você não consegue Manter um nível De motivação Alto o tempo inteiro Claro que você vai ter Momentos de Por exemplo A vinda aqui Para esse podcast Para falar um pouquinho Sobre essas experiências Está sendo para mim Um momento muito bom Também De relembrar Cara Olha só Uma vida Uma vida para trás De sacrifício E de conquistas E de derrotas De superação E assim como vai ter Uma vida daqui Para frente também Nós estamos vendo Uma fase só Então Eu agradeço De verdade Por essa oportunidade De relembrar Nós somos aquilo Que a nossa história Construiu Ou que você construiu Na sua história E a cada dia Mais você tem Uma nova oportunidade De construir novos De superar novos objetivos Alguém me falou Uma coisa sobre a política Falando assim Você na política Você é exatamente Aquilo que você quiser ser Não tem limite O cara ele pode querer Ser governador Ele pode querer ser presidente Ele pode querer ser senador Pode querer Ou o cara pode não ter mandato E pode ainda ser influencial Ao processo político Você vai ser exatamente Aquilo que você quiser E isso não é só na política Eu tenho falado Para o meu filho João Vitor Tem nove anos de idade Eu falo João Vitor Você pode ser o que você quiser Cara Eu não vou te direcionar Você pode ser militar Da marinha Dos astronautas Você pode ser civil Engenheiro Você pode dar para ser médico Você pode dar para ser Um técnico muito bom Na área de qualquer coisa Você pode ser Sei lá Jogador de futebol Ele toca piano Pode ser músico Ele luta kung fu Você pode ser atleta de kung fu Você pode ser Ele pode ser Assim como qualquer criança E jovem Nós estamos lutando Para que nós tenhamos Os nossos filhos Tenham liberdade De escolha E que a gente consiga Diminuir a desigualdade Para que o filho do pobre Tenha o máximo possível Das mesmas condições De que o filho do rico De chegar em frente É lógico que é difícil isso É claro que é difícil Mas A nossa luta constante É para que isso aconteça Para que Lá em Goiás Nós temos os colégios militares Os melhores colégios militares São 63 colégios militares Que abarcam 65 mil crianças Adolescentes É o maior projeto Do Brasil Em termos de colégio militar O melhor colégio estadual Do Brasil É um colégio militar De Goiás O César Toledo De Anápolis É o melhor IDEB Do Brasil E as vagas São por sorteio Não é nem por concurso Sabe por que o concurso Quando você faz o concurso Com 10 anos de idade Qual que é a criança Que vai passar Provavelmente é o filho do rico Que está estudando Num Goiás do Bom E tem condições De fazer um concurso Como Goiás faz por sorteio E eu antes Não entendia isso Não, vai ter que ser concurso Mas nessa idade Será que A criança Ela É muito boa na escola Porque Ela nasceu Com essa inclinação Ou porque tem um pai Consciente que orienta E uma escola E uma escola Que possibilite Então O sorteio possibilita isso E Em Goiás Eu tenho certeza Esse ensino Vai ao longo do tempo Fazer com que Grandes cérebros Surjam lá Eu levei O ano passado Os primeiros colocados De cada colégio militar goiano Do segundo ano Do ensino médio Para passar um dia Na academia da força aérea Nós embarcamos No KC 390 Uma hora de viagem Até Peraçununga Os primeiros colocados Dos 63 62 alunos Porque na época Tinham 62 colégios 49 Eram meninas Primeiras colocadas Então meu amigo Eu tenho Essa intenção De valorizar o mérito O máximo possível Então eu fico muito feliz Com comentários Nesse sentido A valorizar O aspecto motivacional Ele é interno Nós vamos ter altos e baixos Sempre Mas o importante É você Superar Mesmo aquela Quando você achar Que você está mal Meu amigo O Zé sempre fala isso Você ainda tem 30% de gás Para poder superar O obstáculo Que você está na sua frente Isso aí É o famoso Chivunk É o chivunk Chama na caveira Que vai nascer Muito bom E como você falou Tu está aqui hoje Revivendo E quem está com esse propósito Vai ter altos e baixos Na hora do baixo Irmão Tu vai olhar para trás E vai ver tudo que tu conquistou A tua capacidade de conquistar De orgulhar as pessoas De ajudar o próximo E é o estímulo para frente Fiz isso tudo para trás Vou fazer para frente também A boa notícia que eu dei para te dar É que você está convidado Para vir aqui mais uma vez Contar mais O que hoje não vai dar tempo Então vamos aqui Vou te motivar mais uma vez Porque você já está convidado Para o Fala Globo Podcast Parte 2 Fala mano Volta Para a gente concluir Tem alguns superchats aqui Mas o camarada Chamado Daren Boy Mandou aqui Boa noite Excelente programa Somente Aí a pergunta dele Somente os oficiais do exército Fazem missões no exterior Ou os da marinha e aeronáutica também Glauber Quando vai ter um programa Do esparassar Porra Já tem até data Guerreiro Já tem até data Se tudo Se confirmar Já é 1º de novembro Beleza Enfim Vai chegar o palaçá aqui Ó Oficiais da marinha E da força aérea Também fazem missões No exterior Tá bom Não são oficiais Militares Sargentos E oficiais Cabos e soldados Participam também É mais Eu acho que é mais natural Que oficiais e sargentos Participem né E das três forças Então Hoje eu tenho a impressão Que o exército Vai mais pro exterior Do que a marinha e aeronáutica Mas vão muito Vão muito Não deixe de escolher Outra força Se você tá inclinado Pra marinha Ou pra força aérea Por causa disso Porque certamente Você vai ter oportunidade De ir pro exterior também Vamos lá Manda volta Kilsson Barros Manda aqui Major Você apoia a convocação De todos os aprovados No concurso da PF Dá uma força pra gente Com o presidente Estamos prontos Pra atuar na fronteira Com muita hombridade Somos 1300 aprovados Em todas as fases E só esperando O curso de formação Kilsson Você sabe aí Que eu tenho apoiado Tenho inclusive ajudado Vocês a terem contato Com o ministro da justiça Com o presidente Assim Isso pra gente É uma das prioridades O presidente Tem toda a vontade De nomear O máximo possível Lógico que tem restrições Orçamentárias Às vezes Pra permitir Mas Da minha parte E vocês já sabem disso Tanto que Eu tenho o telefone Da comissão Vocês tem ligado pra mim Se eu puder fazer Pra ajudar Vamos fazer E lógico Eu tô fazendo toda hora Propaganda aqui Nós estamos no período eleitoral Acho que Dos dois aí O presidente Bolsonaro Que tem maior inclinação Por segurança pública Né Então Acho que E é quem eu tenho Lógico Proximidade Tenho certeza absoluta Que Havendo a reeleição E tendo condições Orçamentárias O presidente vai nomear O máximo possível E eu vou estar Se Deus quiser Ao lado dele Pra ajudar Nesse sentido Vocês Aproveita e manda Outro recado Ajuda na reestruturação Das carreiras também Tem que entrar Quem tá fora E quem tá dentro Tem que aumentar O cascado Fala aí O Arturum Mandou aqui Major Nosso presidente Vai reestruturar As forças armadas Reabrir os quartéis Ó Reestruturação Das forças armadas Aconteceu Né Ao longo desse Desse mandato nosso Aqui Nessa legislatura E o governo do presidente A gente aprovou lá Em 2019 A revisão da proteção social Dos militares Já houve Já um grande avanço Bom Se eu tiver a oportunidade Tendo o presidente Sido reeleito Se Deus quiser Terá sido Eu vou Eu sei que essa é uma demanda O próprio Glauber Trouxe aqui De reestruturação Da carreira O presidente fez isso Para as forças armadas Visando a valorização Do mérito Estimulando Os militares A se profissionalizarem Fazerem mais cursos E aí Quem fizesse mais Ou quem fizer mais curso Quem se especializar mais Quem for servir na fronteira Ou seja Estabeleceu os parâmetros De mérito E de carreira E a partir daí Remunerou melhor Quem Quem tem isso Eu sei que as carreiras policiais Por exemplo A PRF Em particular A polícia penal O sócio educativo A PF também Todas as carreiras Vamos dizer Policiais Civis Da união Precisam de uma atenção Muito grande Tem Os peritos Tem O sócio educativo Como eu falei Então PF PRF E as guardas municipais Também Nos municípios Então O presidente Já sinalizou Que vai recriar O Ministério Da segurança pública Isso vai ser importante Para ter um ministro Que cuide especificamente De vocês Pode ter certeza Que a gente Estando ao lado O presidente Vai ser um foco nosso Ajudar nisso aí Reestruturar Valorizar o mérito Estabelecer critérios Eu estava conversando Eu fui no Sírio De Nazaré Lá em Belém Com o presidente Nesse fim de semana Fomos na sexta E voltamos no sábado E lá eu tive a oportunidade De conversar com o Patriota Que é um Inspetor da Polícia Rodoviária Federal Que é o superintendente Do Pará Estava conversando com ele E ele falando Da necessidade Que a gente tem De reestruturar a carreira E eu concordo Por exemplo Estabelecendo critérios Para a ocupação De cargos Então imagina Hoje o cara Pode ser no início De carreira E politicamente alçado Para ser o superintendente De um estado E aí depois No governo seguinte Ou no minuto seguinte Voltar para a pista Então será que Isso é saudável Para a instituição Então talvez A gente tenha que estabelecer Critérios Por exemplo Ah o cara tem que ter No mínimo tantos anos Depois de exercer Determinada função Ele só pode exercer Tais e tais funções De maneira que A gente consiga Preservar A cadeia de comando E tal E lógico A questão remuneratória Mas sempre valorizando O mérito Então Conte comigo aí Todos os Como contaram comigo Como líder do governo Durante a Reforma da Previdência Pode perguntar Para todos os presidentes De entidade Nós tivemos sempre O Lógico Eu estava na função De líder do governo E a reforma da Previdência Era um objetivo Eu acho até Que fruto do Rodrigo Maia Que impediu a gente De avançar Hoje a questão Da pensão por morte E a aposentadoria Por invalidez Para as polícias De natureza civil Da União Está muito mal Construída na Constituição Não precisava avançar Eu estava até Pegando assinaturas Para uma PEC E isso ia englobar As guardas municipais E eu sei que No âmago Lá no íntimo Do presidente Ele quer fazer Tem que superar Óbices orçamentários Tem que discutir Com a equipe econômica Mas é um dos objetivos Nosso também Vamos lá Mano volta Tem mais três Superchats aqui Cara Tu é muito querido Tem uma galera Te elogiando bastante O Michel Michel Moreira Mandou aqui Tenente coronel Michel Da Força Nacional Aí ele mandou aqui Estudei com deputado E amigo No cursinho Para preparatório Para preparação Acompanho com orgulho Sua trajetória amigo Pensei que ia para o IME E você me surpreendeu E você surpreendeu A todos Sendo forças especiais Qual foi sua maior dificuldade Nos comandos? Eu levo Eu levo exatamente Do Michel Embora eu nunca tenha encontrado Com ele Eu acho Depois Depois ele foi para a PM E eu fui para o exército Rapaz O Michel Que a gente era lá Do cursinho Do Paulo Roberto Lá na Vila Isabel Pois Estamos falando aqui De 1993 O Michel era o cara Mais milico Que eu conheci na vida O cara Era Imagina o estereótipo Do milico Era ele E eu estava vindo Da vida paisana Era civil Até aquele momento Então eu me inspirava Ele falava Pô cara Eu quero ter esse estereótipo A postura E tal E depois Eu fui para a AMAN Eu acho que ele Foi para Eu não sei Deve ter ido para a Polícia Militar Do Rio de Janeiro Imagino Ou daqui do DF Não sei E está agora aí Na Força Nacional Então o Michel É um amigo Mas ele perguntou Quais foram a maior dificuldade Nos comandos Eu acho assim No curso em si Foi lógico Sobreviver E formar A natação Era muito difícil Manter a saúde Mental E física Também era muito Organicamente pronta Era difícil Mas depois A vida em si No batalhão Acho que foi mais difícil Do que o curso em si Que era se manter pronto Atirando bem Saltando bem Correndo bem Essa Se manter pronto E conviver ainda Tentando equilibrar Com a questão familiar Ser líder também Num ambiente como esse É muito difícil Porque Os operadores De forças especiais Os comandos São profissionais Muito maduros Muito mais maduros Do que a média Para a idade deles Então você lidar Com profissionais maduros E liderá-los Se é que eu Posso dizer que eu tive Alguma pretensão De algum dia De liderar alguém Porque é É difícil você liderar pessoas Não é chefiar Comandar Fando de liderar A pessoa olhar para você E falar Cara, esse cara Eu vou com ele Então assim Acho que O exercício da liderança E a manutenção Da rigidez Mental e corporal Acho que foram os maiores Maiores desafios Vou aproveitar esse gancho Irmão Que tu falou Do Dificuldade Depois do curso De manter a tropa Ali dentro Do Batalhão E Ali formam muitos Temporários Estão ali também E É o curso De Cabos e soldados Que viram comandos E você está ali Com aquela responsabilidade Toda Esses jovens Formados Para a guerra Formados Dessa forma Num período Onde o batalhão Sai do Rio E vai para a Goiânia O que você pode falar mais Sobre isso Dessa dificuldade De quanto é estratégico O batalhão Está em Goiânia E E o cuidado Que se tem que ter Com esses jovens Temporários Que também são comandos É Eu estava conversando Com você Antes De a gente entrar Online aqui E a decisão De tirar o batalhão De forças especiais Do Rio de Janeiro Levou em consideração Uma série de fatores Um deles era O ataque às torres gêmeas De 2001 Lá nos Estados Unidos E que Forçou o Brasil A também Se posicionar E a ter uma Dar uma resposta Para o mundo Sobre Bom, é agora Como é que o Brasil Vai se contrapor A ameaça terrorista Nós vamos aumentar A segurança Em quais níveis O Brasil na época Demorou muito Demorou 15 anos Só para ter A descrição Do tipo penal Ou seja Do que é O crime de terrorismo Nós O ataque às torres gêmeas Foi em 2001 A gente só teve a lei Que definiu O que é o crime De terrorismo Em 2016 Então veja o quanto Que a gente ficou Desguarnecido E aí o exército Então decidiu Para também colaborar Com a resposta do Brasil Tirar do Rio de Janeiro E levar Para Goiânia Primeiro porque O recrutamento no Rio Por causa das favelas Do crime organizado Do tráfico de drogas Era um recrutamento difícil Depois a gente Pegava o cara Alguns eram infiltrados De propósito Para pegar o treinamento E depois Voltar para lá E levar o treinamento Ele chega com 18 anos É, 18 anos Mas por vezes Já iniciou na vida do crime Muito jovem 12, 13 12, 13 O cara já está com 18 anos E já está Completamente recrutado Comprometido Então sair do Rio de Janeiro Era estratégico Por isso também A vida em Goiânia Era muito melhor O custo de vida Mais baixo O padrão de vida Mais elevado Menos violência Então Goiânia é mais central Em relação ao país Então a gente Do Rio de Janeiro Para ir para a Amazônia Era muito mais perto De sair de Goiânia Mais central Mais próximo de Brasília Mais próximo das fronteiras Então Próximo de uma base aérea Importante como a Anápolis E a própria de Brasília Então era muito Só tinha vantagem Em ir para Goiânia Se pensou em Uberlândia Primeiro Mas Goiânia superou Então E essa questão Dos temporários Dos soldados Cabo de soldados Comandos Que Do recrutamento No Rio de Janeiro Tinha essa complicação E em Goiânia E em Goiânia Como a situação De segurança pública Em Goiás Em Goiânia em particular É muito melhor Do que a do Rio de Janeiro O recrutamento Era muito mais Mais seguro Para nós Então Deveu em consideração Agora Todas as minhas homenagens Aos comandos Cabos e soldados Do Rio de Janeiro E de Goiânia Ao longo do tempo Agora já tem quase 20 anos De formação De comandos Em Goiânia Começou em 2004 Tem 18 anos já E outros tantos anos De formação No Rio de Janeiro Então assim Toda a minha homenagem Eles são Inclusive no meu Discurso De despedida Do exército Eu faço uma homenagem Específica Aos cabos e soldados Comandos Porque O curso Para eles É muito mais brutal Do que o nosso De oficiais sargentos Então É Muitas vezes Mais Violento E mais Difícil Do que o nosso E os cabos e soldados São aqueles que vão Para todas as missões Vai ter sempre Um cabo e soldado Comando Participando Então assim São muito bons É muito Muito Mais especializado Do que a média Do exército Então imagina Um cabo e soldado Comandos Ele vai fazer O curso de salto livre Vai fazer o curso De caçador Muitas vezes De mergulho Vai participar de missões No exterior diverso Vai ter acesso A conhecimentos sensíveis O que é Uma preocupação Para a gente Então toda homenagem Aos cabos e soldados Comandos A missão dele É mais complexa Mais dura É mais dura Do que a média Mais complexa Mais dura Mesmo Mais violenta É o cara Que está lá na ponta Vai cumprir a missão Eu estou falando Do curso O curso O curso de oficiais Sargentos Como o exército inteiro Está olhando Está fiscalizando Porque o cara Passou pela AMAM Passou pela ESA São caras de carreira E tal Eu não sei Eu tenho a impressão De que o curso É mais controlado O curso de cabo e soldado São todos os cabos e soldados De todas as unidades Que são comandos Tendo contato E passando experiências Cobrando do cara Eu via o CFCC Na época O curso de formação De cabo e comandos Começava às vezes Com 300 400 soldados E terminava com 30, 40 Então assim Era um negócio Muito Realmente E depois O contato Que eu tive com eles Desde quando eu era aluno E depois Ao longo da carreira em si São caras muito especiais São pessoas que eu admiro Eu comandei um DAC Um destacamento de ações De comandos Comandei o primeiro DAC Da CAC No Rio de Janeiro Em 2003 E depois comandei DoFESP também E depois comandei O DCT Que é o destacamento Contra o terrorismo Então eu como tenente Capitão e major Das forças especiais Eu vivi todas as fases Comandei DAC Que é lá na CAC Que depois virou o BAC Que hoje é comandado Pelo Gladzik Da minha turma O coronel Gladzik Lá em Goiânia Então eu vivi os comandos E depois vivi as forças especiais Comandei o DoFESP Então eu convivi Com os dois lados Não convivi No BAC Com os soldados comandos Formados Em Goiânia Porque eu já estava No batalhão de forças especiais Não convivi assim Não comandei diretamente Mas convivi em missões Participei O mesmo espírito A mesma garra A mesma motivação Tenho grandes amigos Que passaram no BAC Participei de competição E de missões Operações com eles Então assim Tenho uma grande admiração Por eles também Muito bom Vamos lá mano O DMF mandou aqui Parabéns Glauber Dessa vez foi o grande Vitor Hugo Peça para ele falar Do mano mais velho Glauco F é top também Um forte abraço Dos amigos do norte Gratidão pelo apoio Força Selva Ó O Glauco já está convidado Também para o podcast Inclusive é o nome Do meu irmão também Que é Glauco Minha mãe muito criativa Glauco E Glauco Meu amigo Ó Glauco Você tem que trazer o Glauco aqui O Glauco teve experiência Também bacana Ele foi para o Haiti Foi para a Costa do Marfim Ele Trabalhou na inteligência Ele trabalhou muitos anos Nas forças especiais Ele fez o curso de comandos Quando ele era Segundo tenente Ele era praticamente Um cadete 97 Segundo tenente Pé preto E depois viveu Muito 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 Mesmo as forças especiais Então É alguém que eu tenho certeza Vai ter muita história Para contar Do curso Depois das missões Ele comandou o destacamento Lá no Haiti Então ele tem muita história Interessante para contar Foi para a Costa do Marfim Comandou o destacamento Lá na Costa do Marfim Foi a última da missão E foi em grande medida Uma grande inspiração Para mim Na vida O meu irmão Queria ser Primeiro piloto de caça Aí ele fez a prova Da epicário E passou na prova Aí reprovou Porque tinha um desviozinho Mínimo na coluna Aí Puta Cara Aquele drama Familiar E tal Ele queria muito Aí fez prova Para o exército Passou E foi E aí eu Era influenciado por ele Era três anos mais novo Pensei Ah Eu não vou Fazer prova Para a Força Aérea Porque imagina Você é aquilo Que o meu irmão Queria ser E não pôde ser Criança né Talvez eu pudesse ter sido E teria sido O orgulho dele né Também Mas imaginei Que fosse ser um Sei lá Poderia Causar algum tipo De problema Para ele Falei Não vou para o exército Também Que nem ele Aí fiz a prova E fui para a AMAN E tal Depois ele foi Para as Forças Especiais Eu fui para as Forças Especiais Também Então É alguém que eu Tenho certeza absoluta Embora tenha sido duro Comigo cara O Glauco Não me enxambrou em nada Isso aí Na formação Eu vi Se fosse acontecer Eu estava falando Vou participar do teste de lutas Não porque meu irmão É aluno Não sei o que Cara o Glauco Era o contrário Quando eu vi Estava ele me batendo Lá Eu vi a silhueta Certo Falei Cara Esse cara É o Glauco Que está aqui Eu lembro de uma passagem Específica Eu estava lá No curso de comandos A Solaca Lá no Camboatá Aquele deserto Aquele calor Do Rio de Janeiro De fevereiro Assim Aí passei por ele Encontrei com ele Sozinho Lá atrás no Camboatá Não tinha ninguém Nem aluno Nem instrutor Aí eu pensei O Glauco vai olhar para mim E vai falar Não E aí vai lá Força Vai lá Vitor Hugo Aí quando eu olhei Esse emprego com o olhado Tipo Pô cara Vou buscar um contato Contato No olhar Aqui né Para ver se ele me dá Uma moral Ele olhou para mim E falou assim 15 Está me olhando por que? Esse é o máximo Que você pode dar? Será que isso é o vagabundo? Eu saí correndo Que daí eu olhei Pô cara Nem aqui O cara pode me dar Uma moral Mas convida ele Que vai ser bacana Tenho certeza Vai ser um grande programa Aqui também Muito bom irmão Já está convidado Tem uma lista aqui Grande meu irmão Para tu me ajudar Mano volta Fechamos? Jean Gustavo Mandou aqui Pergunta do Diabo Louro Esse é diferenciado Diabo Louro Diabo Louro É Eu não sei Pelo cor de nome Se soubesse o nome dele Eu falava Tem Quem mandou a pergunta? Foi o Jean Gustavo Jean Gustavo? É Eu não Não estou lembrado De quem seja Esse Vai ficar Para segurar A participação do Vitor Eu vou ver aqui no futuro Qual é o outro mano? Acabou? Ele mandou aqui O Coronel Anderson Ah Coronel Anderson Meu amigo Eu lembro do Primeiro eu lembro Do Tenente Anderson Na Ciesp Ele Quando eu era cadete Eu lembro que Era para aplicar Uma Instrução de aplicação De injeção Na Ciesp De céu 1996 Aí Me deram uma ampola E eu estava nervoso Porque o Tenente Estava perto de mim Porque eu falei Cara O Tenente Anderson Na época Hoje o Coronel Anderson O cara Era mal Que nem um pica-pau O cara era mal Para caceta Fui Quebrar a ponta Da ampola Quebrei a ampola inteira Bisonhando Cara Quando quebrou A ampola inteira Na minha mão Que ele viu Meu amigo Ah Seu bisonho Cara Eu fui para a água Milhões de vezes Voltei e tal E depois Convivi com Na época Major Anderson Lá na missão Na costa do Marfim Quando eu estava Como observador militar E ele era o comandante De um dos destacamentos Um cara extremamente profissional Coração gigante Como instrutor É o cara Rígido E é normal Que seja Mas como comandante Era um cara muito justo Muito bacana Eu tenho grande admiração E realmente Não lembrava Do apelido dele Mas eu lembro E tenho uma amizade Uma consideração muito grande Pelo Coronel Anderson E aliás Perdi o contato com ele Imagino que ele já esteja Na reserva já há algum tempo Ele é de De 8 ou 9 Da Amã Mas é um cara Que eu gosto muito É bateu 30 anos agora Né 8 ou 9 8 ou 9 Né Mas 8 ou 9 Da Amã Ele já devia ter uns Pelo menos uns 4 anos De Amã Não sei se ele tinha feito a PrEP Talvez tivesse uns 7 anos Então se ele tivesse feito PrEP Ele já tinha 7 Então faltava mais 23 Então sei lá 90 2013 14 Ele já poderia estar indo Para a reserva Imagino que ele esteja O pessoal de 8 ou 9 Agora acho que já é General de Divisão Divisão É Ou deve estar quase saindo de divisão Porque a turma que saiu de general Agora foi a turma de 9 e 2 Então 8 ou 9 O cara deve estar Ou deve estar quase saindo de divisão Ou já é de divisão Então Eu não sei se ele saiu de general Acho que não É provável que ele já esteja na reserva Há algum tempo Mano volta Fechou aqui o superchat Vamos devolver nosso amigo Para a família Vamos sim Só vou pedir para as 1300 pessoas Que estão aqui nos assistindo Like aqui para a galera Galera deixa o like aí Muito obrigado Por ter acompanhado Deixa eu pedir para me seguir Não, não, não Calma aí Não vai acabar não Olha só E se tu continuar sorrindo Eu te sigo aqui mais uma hora Então eu vou parar de rir Meu amigo É Meu irmão Mano volta Pediu like para todo mundo Meu amigo Como é que essa rapaziada Continua te acompanhando Continua Trabalhando aí Pelas mesmas ideias Deixa teu recado final aí Bom Primeiro Glauber Eu quero agradecer de verdade A oportunidade Que agradeceu o Mano também Estar aqui Fazendo um trabalho bacana Quando você falou Torá Você mostrou que você já serviu o exército Ou não? Não A galera que visou O Glauber visou Torá A galera gosta de me zoar Mas aqui é o seguinte Porra Eu também não servi Mano volta e também não Só que nós já estamos no podcast 182 E dois E dois Já virou É muito migrículo aqui E a cada podcast Eu lamento de não ter servido Mas já não dá mais tempo Estou cumprindo a minha missão aqui Não Estou cumprindo muito bem Eu quero agradecer você Que ficou até agora aqui Quero pedir para você Me seguir lá Vai lá Sempre Em contato comigo Vai ser uma grande honra Poder falar um pouco mais Sobre a vida militar Sobre os concursos Que eu fiz A preparação para os concursos Sobre a vida política também A experiência que eu tenho tido Tem sido muito bacana Para mim Enriquecedor O que eu puder fazer Para a gente ficar em contato Vai ser muito bom E mais uma vez Parabéns aí Fala Galber Podcast E obrigado pela oportunidade Fiquem com Deus sempre Muito bom É isso aí rapaziada Aqui comigo Mais um dia Vibramos Hoje eu passei A tarde toda no soro Estamos aqui Com energia Convidado desse aí É o mínimo que eu posso fazer A gente não para Toda terça Quarta e quinta 19 horas 19 e 10 Às vezes atrasa um pouquinho Mas estamos aqui vibrando Conteúdo de qualidade para você Nada disso aqui aconteceria Se não fosse com você E desse lado Com o teu interesse Pelo canal A tua audiência Nosso convidado Sai daqui Alegre Feliz Então volte amanhã Volte na quinta Apoie Vai lá na rede social Do Vitor Lugo E continue com a gente Estamos em todas As redes sociais É isso aí Aqui ó Tem um QR Code Para você Acessar o Estratégia Militar E se você quiser Seguir a tua caminhada Na carreira Vai precisar Passar Se você não for Tão Bom Tão dedicado Tão disciplinado Tão safo Igual o nosso convidado Você vai ter que Arramar bastante E se você for Também Tu vai precisar Da ajuda Do Estratégia Militares Então é isso aí Tamo junto Eu sou o Fala Globo Podcast Puta que pariu Eu sempre faço isso Eu sou o Fala Globo Você está no Fala Globo Podcast Vibrando Tamo junto Não deixa de ser Eu sou o Fala Globo Podcast Tamo junto E Fala Globo Eu sou o Fala Globo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri